muito boa noite a todos vamos começar mais uma sessão de rede vigente a nossa primeira sessão de vídeo do ano né e estamos um pouco desfalcados hoje aqui mas como nós fazemos já há algum tempo já nós temos além dos jogadores digamos assim frequentes jogadores sempre temos um jogador convidado o jogador convidado dessa vez é o rafael olivera o rafelo sou eu pode fazer nada de alguma coisa muito feliz de estar aqui hoje eu vou ser um lobo de tamanho mal com cavalo isso muito me alegra mas eu só jogo rpg desde desde molequinhos e escreva os livros aí que por enquanto não estão em nenhum lugar para ser comprados mas o cai falou que são bons então é só bons bem fora ele nós temos era para ter um uf aqui também hoje mas o cara quer jogar de uf ele não acabou de rodar um trabalho com a gente meio de uma hora para não ter tempo de conseguir achar outro outro um substituto então está aí se o cara entrar ele joga senão fica um sobrando maldito a vida real e fora isso nós temos nossos jogadores que estão usando a gente sempre temos o stefan olhou sou eu stefan mais um jogo de rpg aqui interpretando espectro temos o fael e aí galera beleza e temos o max lembrando que o Max o Max estará interpretando dois personagens hoje é a a Zandaluri a personagem da Mariana vai ser jogada pelo Max hoje, o Max está com problemas, está com dor de cabeça que a gente está muito forte ela pode jogar com a gente hoje maldita, vida real está todo mundo meio doente o culpa é sua, por variar eu não sei de nada não sei de o que está falando um monolito gigantesco de pedra e estavam achando que ele estava controlando o clima então para tentar parar eles foram tentados mas no meio do caminho eles encontraram um mamute congelado que aparentemente estavam lá protegendo o monolito um morto vivo estranho esqueleto de mamute enfrentaram o esqueleto derrotaram e quando chegaram para destruir definitivamente o monolito eles encontraram um símbolo marcado nessa pedra esse símbolo aqui esse símbolo vocês descobriram depois é o símbolo sagrado profano que é um lord demônio nascente um demônio do gelo de maneira geral é um demônio do gelo aparentemente pertencia a símbolo então vocês ao quebrar o monolito as tempestades abrandaram conseguiu voltar ao normal e vocês continuaram avançando enquanto vocês avançavam eles encontraram uma certa criatura no meio do deserto no meio da desculpa da tendra eles ficaram com medo dela a princípio mas no final vocês viram que era um dragão de prata um dragão prateado que é um tipo de dragão que é bonzinho digamos assim ele é um dragão palfo-bud e tal para várias pessoas e tudo mais e ele deu algumas dicas para vocês de o que vocês iam fazer o que tinha na frente o que vocês iam encontrar e tal e vocês pediram ajuda para ele para trazer as crianças de volta para isso ele disse que ia procurar um antigo sábio antigo eremita que ele conhecia que via essa região que ele poderia talvez ajudar para trazer as crianças de volta para ressuscitá-las e ele foi embora apesar de serenita uma novela de vocês e foram chegaram numa região que é exatamente essa região aqui que era uma espécie de uma um desfiladeiro entre o rio se não tem um rio do lado o rio Tarrascan e as montanhas e ao chegar nesse rio uma criatura das neves que era essa aqui meio que amou emboscada para vocês ela basicamente rugiu com a sua voz é uma primeira arte ela tem uma cabeça de dragão uma cabeça de urso e uma cabeça de como fala de um marinho então ela ela deu um rugido muito forte com esse dragão dela e iniciou uma avalanche que soterrou a caravana de vocês praticamente inteira a caravana ficou muito mas muito mais cala depois de e ela foi pressionada de vocês enquanto a caravana estava tentando sobreviver enquanto a caravana estava sendo enterrada eles derrotaram ela mas a caravana ficou numa situação deplorável depois do combate que é por causa da avalanche e acabou o fim dado o combate eles estavam tentando tirar as pessoas de baixo e tal eis que a Meiko que é a personagem que é talvez mais importante da caravana e ela é a princesa de Minkai digamos assim a última de Minkai é a razão da viagem de vocês ela encontrou o espectro eles estavam separados no meio do combate ficando cada um de que pra lado e quando ela finalmente encontrou o espectro uma coisa inesperada ninguém esperava por isso ela deu um beijo no espectro eu não lembrava do beijo eu lembro de ela ter me agarrado só você não lembrava disso? eu só lembro que ela ela tinha me segurado assim ah espectro tá tudo bem se tá tudo bem não lembrava do beijo não lembrava um beijo o jogo pode ter sido só um sonho cara pode ser pode ser cara pode ser e ela te dar um beijo assim e o jogo volta depois de dois meses parados nessa cena após beijo só pra contextualizar quem tá começando agora o espectro tá tentando dar em cima da make desde o primeiro jogo da campanha não não é desde o primeiro jogo da campanha desde qual o espectro é é então mas tipo há muito muito tempo a gente já tá no terceiro livro da campanha tipo e por favor você tava tomando toco eu não tô tentando não tô tentando andar em cima dela tô tentando cortejá-la ah ah foi mal é que eu tava não tava no clima então você tava cortejando a make desde o começo meio frio né ah então e tipo depois de três livros aparentemente rolou alguma coisa tipo depois de muito toco o espectro o que você vai fazer cara bom eu ainda tô meio isso não parece muito bem esse curo acho que eu tô ainda meio atridoado com o beijo acho que era um beijo paralisante e estão todos vocês aí vendo talvez eles não sejam prestando atenção porque tal também tem coisas mais acontecendo pessoas ferradas ainda né mas se algum de vocês tiver aí à toa por perto vocês viram o beijo de a make o espectro não é que nada eu tô que nem o don de caça apontando pra eles assim eu acho que pra esse beijo tá todo mundo à toa até que ele tá só errado eu acho que eu acabei de derrubar a quimera não mas foi depois a quimera foi alguns turnos depois não foi exatamente muito depois não não tipo cadê o espadeiro quer dizer cadê a gente desenterrou todo mundo a caravana tá toda fodida é então é aquele momento que todo mundo para aí de repente puta merda resta a caravana isso a make presta atenção tem muitas pessoas vamos me ajude e ela vai correndo para o vagão mais próximo e começa a puxar as mãos de um soldado um driver um padeiro que tem aí para tirá-los debaixo da caravana eu só tô naquele momento assim indo assim sem conseguir falar nada eu dou um tapa na cara dele cura ai quem ai quem tá precisando de cura todo mundo tá vamos recuperar vamos pegar todo mundo primeiro e reunir o pessoal para eu conseguir usar tudo de uma vez é que eu não sei se o Caio tá contando os cavalos ou não mas tipo tem que desenterrar cavalos se a gente não perder o cavalo Caio a gente perdeu o vagão nessa brincadeira esses pontos de vida tão certos na caravana a gente tá mandando pra caramba tá mandando pra caramba bem a primeira coisa você tem a ficha da caravana fácil aí não tem? ah acredito que sim depois desse encontro quase imortal a caravana perdeu ganhou aliás um ponto de unarrest como chama isso? tumulto as pessoas estão um pouco abaladas com isso estão um pouco descontentes com a forma como as coisas estão acontecendo na caravana inquietação panelaço panelaço não faz nada sorry uma dúvida com o faro do Sky ele consegue ajudar a encontrar as pessoas pra desenterrar? consegue consegue achar essas pessoas eu gostaria tem então as pessoas estão aí tentando desenterrar a caravana ó você tem que fazer um teste de DC igual a 20 um teste de security 20 mais o número de vagões enterrados atualmente são 8 vagões enterrados é isso né? caralho seria 20 mais 8 28? 28 holy shit leva 1 de 12 horas a gente passa isso difícil bem difícil caiu sei lá eu posso tentar conjurar a gente raul no pessoal isso ajudaria alguma coisa? quanto a gente raul dá de bônus? qual é o nível da magia? desculpa a gente raul basicamente vai triplicar a capacidade de carga das pessoas qual é o nível da magia? não dá mais um de bônus talvez se fosse um comune eu não seria que fosse melhor comune eu achei que nunca fosse pra usar isso eu nem sei o que eu tenho de magia pra isso as pessoas e os cavalos vocês tiram tem muita dificuldade só cavar e tirar as pessoas então as pessoas já estão sendo removidas debaixo da neve sabe um pouco de dificuldade alguns estão tendo menos de frio esse dano representa o frio que eles estão o dano que eles tomaram e tudo mais são machucados ninguém morreu até agora pelo menos mas a caravana está nessa situação para desenterrar os vagões tem que rolar esse seijo cada tentativa leva 1 do 12 horas vocês podem ficar eventualmente dias para conseguir desenterrar a caravana aquele momento que eu fico olhando minhas magias eu tenho fireball resolve te garanto que eles duram de vagões te garanto consequentemente a dificuldade o Iori tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo tipo quanto tempo pode ser que demore você tem aulas em engenharia? tem aulas de tudo pode rolar pode rolar você não tem da vida do universo tudo mais é esse aí não comprei olha você acha que com sorte leva menos de um dia com azar pode levar às vezes dias a nossa situação na caravana é muita sorte eu não sei quanto você tem de bônus de security eu não sei se a ficha aqui no rovinte está certa aqui eu tenho eu estava marcando que a gente tem um bônus de mais 12 a gente precisa de 16 não dá exatamente uma sorte grande tem mais alguém que consegue usar alguma coisa para ajudar a gente nessa eu consigo cavar muito eu sou um cachorro isso está sendo contado já não se preocupe a gente já tirou todo mundo as pessoas são resgatadas o problema são os carros os carros primeiro só vou falar para o pessoal pode ser que isso demore um pouco então eu não sei seria bom a gente tentar conseguir um abrigo ou comida nesse meio tempo a gente não faz ideia quanto a gente vai ficar aqui eu vou falar para o o pior é que qualquer pessoa que a gente tirar da caravana a gente perde bônus de security acho que sim depende de quem for cada um tem coisas específicas que estão sendo feitas tem pessoas que estão dando bônus de security tem pessoas que estão dando outro bônus beleza o Ulf está dando bônus de security o Ulf é guide eu acredito que sim é guide da bônus de security algum dos rangers estava caçando ou algo assim olha qualquer hero qualquer pc está dando bônus de security os guias estão dando bônus de security deixa eu ver o que a gente está ganhando 3 de ability 5 de traveler 4 de hero é o que o rajme está fazendo acho que tem ele tem dois spellcaster também com o guide falou o farol o que o rajme está fazendo o rajme ele é passageiro é de só fazer alguma coisa cara olha durante a nevasca você viu que ele pulou da nevasca assim de maneira absurda sabe esquivar do gelo de uma maneira quase ninguém conseguiu fazer algo parecido admiro o garotinho que vocês encontraram no mundo das buchas e deu um pulo assim que tipo os incidências dão um pulo tão forte assim sabe sorte de principiante poder do cagas o pessoal que está dando security aqui é o wolf ao que saca e a xalelu e aí os outros jogadores todos também dão bônus o skygne então não está dando é isso aí tem eu e o yori como a gente atira mais security ainda não o o skygne não quem que poderia o skygne está como guarda a keldra é o sandro e o bom o vened deixa aqui então skygne keldra e sandro eles estão como guardas então só vai diminuir o ataque da caravana ataca todo mundo para security tem que ver quem consegue ter security aqui a meiko tem magia ela poderia fazer como security também não pode a zandaluri eu não lembro porque estava como passageiro estava fazendo alguma coisa a zandaluri é bota ela em algum lugar aí vou colocar como scout que scout também dá security a zandaluri colocando a coia tentando fazer uma sopona improvisada para que essas pessoas estão gelando sabe com hipotermia você vê o eu achei que estava todo mundo com oi eu achei que estava todo mundo sob proteção de magia ainda só alguma coisa é porque eu achei que era todo mundo até os cavalos que a gente tinha feito só o pessoal que sai mesmo para explorar teoricamente enquanto a gente está na caravana em si a gente não precisa dessas coisas só quando a gente sai dela é que complica olha se a ficha da caravana está certa acho que a gente já está no máximo de security possível não dá para colocar mais guias porque já tem tem gente fazendo papel de guia e tem a sopa vai alimentar todo mundo olha por um tempo vai assim ela está tentando resgatar o carro de suprimentos mas não é nem para alimentar é mais para aquecer as pessoas elas estão lá com proteína bem ruins você vê aquelas cozinheiras a caravana todas com rio você vê o pessoal tentando manter esse pessoal aquecido como é que é o nome da magia que protege do reliance isso eu tenho pelo menos mais um sobrando mariana também olha só se não vai ter andoria elementos com mil não não você acha que você nunca ia precisar disso se eu tiver eu não preparei é porque eu tenho que preparar magia então tem que esperar o dia passar aí para beleza bem eu até fui olhar as minhas magias aqui agora não vão ajudar nenhuma delas vai ajudar tentem aí então tentem aí então tirar a caravana do local e o ele vai dar um de hall e dar mais um de bônus para fazer esse trabalho aí e você pode tentar tirar a caravana debaixo da neve só vou rolar então beleza pode ir lá beleza tá certo esse hall era para ter mais dois aí mesmo assim tirou sete não dá beleza mais dois eu acho total é que a ficha eu vou ter que arrumar depois não sei como é que ela tá vocês ficam aí durante muito tempo durante onze horas foi tipo metade do dia para tentar tirar os carros da caravana mas tá muito difícil tem muita neve eles estão pesados estão presos cara eles não conseguiram fazer praticamente nada ao longo desse dia sabe foi quase um dia perdido depois do combate da do combate da da quimera as pessoas estão cansadas pra caramba de tentar trabalhar o dia inteiro aí pra tirar os carros da caravana né e passar duas horas eu imagino que eles vão dormir tentar descansar então eles tentam montar umas cabanas bem improvisadas aí do lado tenta não tenta sobreviver uma noite meio que sem proteção no inverno aí e as pessoas estão mais ou menos nessa posição aí esperando eles descansarem pra eles voltarem a tentar tirar a caravana no dia seguinte um detalhe importante vocês estão ligados ainda né é que no inverno vocês estão no inverno em cotona já passou um dia na verdade no círculo antártico lá em cima do círculo antártico aqui durante o inverno não existe praticamente mais dia o que vocês tem no máximo é o crepúsculo polar então é noite digamos assim boa parte das 24 horas de um dia né e só algumas horinhas umas duas três horas por dia vocês veem o sol começando a ensaiar uma saída debaixo do horizonte assim mas ele nunca sai umas duas três horas tentando sair depois volta lá pra baixo e volta a ficar escuridão então vocês estão aí digamos assim na escuridão eterna praticamente então não existe dia e noite digamos assim trechos de caminhada né que a caravana anda e a caravana não descansa que seriam os dias antes de vocês nesse dia a caravana não andou nada por conta da do que aconteceu Stefan você lembra a regra que não acontece? do? peraí eu tava dando uma regra aqui no quando a caravana fica parada um dia inteiro sem conseguir andar dá merda tem que fazer um teste pra ver se as pessoas não continuam começam a ficar com mais unrest basicamente basicamente mas a caravana a gente perder um vagão um cavalo um viajante se morrer a caravana reduzida pra 25% da visão de vida ou menos ou não fazer nenhum progresso durante 12 horas de viagem porque uma coisa então tem que fazer um teste resolve CD20 mais o unrest pessoal da caravana que é um então cola aí uma das pessoas que estão começando a ficar amutinadas o nosso problema vai chegar quando o unrest chegar em 4 aí começa a dar merda é porque a gente tem 3 de moral e os problemas começam a dar quando a caravana passa de unrest o nível de unrest passa a moral tá a gente tá curado pelo menos dos danos físicos que a gente tomou ah se você recuperou todo mundo sim o dano pode curar todo mundo chanels chanels e mais chanels não falta é e você já passou o dia ou está no mesmo dia ainda está na noite daquele dia ainda não passou o dia ainda mas está naquela noite vai dar é só pra saber quando a gente vai poder trocar mais dias etc daqui a pouco realmente bem procuraram alguém pode fazer o teste de um de unrest em favor aí rola isso eu vou ter que ver depois pra ver tudo que é caravana poder deixa eu ver como está o nosso resolve aqui 13 não sei se vai estar certo aqui mas é pra estar em 13 13 dificuldade quanto foi? isso cara as pessoas da caravana estão ficando extremamente revoltadas com a situação sabe tipo a caravana foi soterrada eles trabalharam o dia inteiro pra conseguir tirar a caravana debaixo do gelo não conseguiram estão sendo obrigados a dormir quase que ao relento digamos assim sabe e fica aquela situação de poxa vida eu tenho um primo né que trabalha lá lá no sul lá em Variz ela só tem sol não tem neve não eu vou trabalhar aqui volta lá então caralho era o que eu ia falar agora na hora de bater o martelo da ditadura e falar pra ele no meio do palo acho que você vai correr pra onde desgraçado ah eu tô falando com eles pessoal pessoal se acalmem a gente já esteve por situações complicadas também essa provavelmente não vai ser a última mas quando você fala é agora que entro mais mas tipo obrigado hein mas eu duvido que os seus primos de longe ou qualquer outra pessoa que vocês conheçam vão ter tantas riquezas e fortuna quanto vocês terão quando a gente conseguir chegar no nosso objetivo afinal de contas estamos levando uma rainha para seu trono quantos de vocês conhecem que já fizeram algo assim? ah eu tenho um tio né que ele era de corvossa ele trabalha pra ele é ossa ó seguinte eu tô transferindo alguns dos spellcasters pra posição de entertainer tá bom? pro mental resolve da caravana agora fala pra ele que cada um cada um da caravana precisa do próximo isso é importante não fale em crise trabalhe resolvido tem aquela história daquela história lá do pessoal que tem uma nota pra falar do Temer né do Temer dá pra rolar alguma coisa pra tentar apaginar um pouco os ânimos? então você pode tentar mudar o seu papel pro entertainer cabeças? outra maneira é vocês fazendo o que a gente faz com o meu gato quando ele começa a ficar com o Rache você dá tesouros pra ele no gato no caso a comida as pessoas é dinheiro mesmo paga alguém lá dentro pra fazer a propaganda da caravana falar que é a melhor caravana de todos acho uns youtubers olha o que a gente precisa o que a gente pode focar mais é realmente quanto mais cedo a gente tirar a caravana do do aterro aqui melhor ah fala que eu tô com fome quem reclamar mais vai ser o eleito pronto bem e anoitece na caravana as pessoas estão um pouco desanimadas com o que aconteceu e tem pessoas isoladas no cantinho os NPCs eles têm cada um deles alguma coisa pra dizer tem a vontade se vocês quiserem interagir com alguns NPCs eu vou falar com a Meiko a Meiko tá sentada numa pedra com o chamissão dela tocando tentando dar um pouco de aquele ar um pouco mais um pouco menos lúgico pra caravana mas sem sucesso é oi a Meiko ela grita pra você assim você vê as bochechas dela se corando ah oi a Spectra sente-se ela aponta do lado dela assim é obrigado me sento do lado dela assim fico um pouco quieto escutando ela tocando ela ficou olhando pro joelho dela assim meio quietinho a sua música continua muito bonita como sempre ah obrigado espectro pelo menos alguma coisa de boa nesse local existindo não é mesmo ela tá caravana super errada assim tipo tem uma tiazinha uma cozinheira tremendo do lado do sopão ah não foi a única coisa boa sobre aquilo bem eu queria te pedir desculpas espectro por que você não precisa pedir desculpas bem eu tava meio eu posso dizer meio fora de mim naquele momento sabe eu achei que a gente ia morrer e tudo mais foi um alívio ver que as pessoas tão ouvidas ainda desculpe por ter feito alguma coisa tão insensata naquele momento isso não era algo que você queria fazer você percebe stefan não sei dizer percebe mesmo deixa eu falar um sessimulti pra você percebe sim você percebe que ela não sabe não lidar bem com isso sabe ela tá quietinha lá tocando sem saber como responder esse tipo de pergunta ela sempre parou de responder e começou a tocar fechou não é muito o dela ela começou bastante ativa bastante alegre feliz afinal de coisa ela é uma barda com carizinho pra caralho ela ficou um pouco empenhada depois da situação eu penso assim um pouco né amigo já que você é tão hábil em em tocar porque você não toca alguma música pra mim quem sabe eu com a sua melodia eu consigo entender o que você está pensando ela para de tocar por um instante vem um pouco respira e volta a tocar alguma música sei lá não tem outra muito que eu posso tocar aqui aquele momento que eu ferro mestre eu era um bêbado bota uma marchinha de carnaval aí a pipa do vovô não sobe mais a caravana do Sandro não sobe mais solta o cano que não cai cara ela começa a tocar uma música assim primeiro só a melodia que ela começa a cantar sobre a história de uma aventureira que resolveu desgravar o mundo e tal e ela e seus aventureiros e ela e seu grupo de aventureiros e ela e seu grupo de pessoas que ela encontrou se metendo numa grande rascada e apesar de tudo isso lá ela encontrou o verdadeiro amor da vida dela e ele acabou dando a vida dela a vida dele para que todos fossem salvos e ela agora sobreviveu a essa situação mas a pessoa morreu ela 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 está cantando a música a melodia morreu por fazer perguntas demais mas os vários atos da música então e quando está para terminar a música que ela vai dizer o que aconteceu com a aventureira ela para de tocar e olha para você eu ainda não consigo completar essa música é como se eu não tivesse eu posso dizer deixado isso para trás ainda sabe como se a situação com eu olho para o Sandro com o irmão do Sandro não tinha terminado ainda enquanto eu não terminava essa música eu não conseguiria seguir em frente eu entendo não é algo que uma pessoa conseguiria esquecer assim tão facilmente eu coloco uma mão sobre a dela agora que ela parou de tocar mas eu eu tenho certeza que uma hora você vai descobrir em si o final dessa música e eu estarei por perto para ouvir o final dessa melodia vivo ou morto muito obrigado muito obrigado agora tem outra música sobre a caravana que eu sou perrada tenta se focar mais na incrível batalha contra a quimera quem sabe acho que anima mais as pessoas animam mais as pessoas queria tentar muito obrigado e novamente desculpe-me se eu não posso pelo menos por enquanto corresponder aos sentimentos você me deu esperanças de que ao menos algum sentimento existe pode dar um sorrisinho assim e você me deu uma esperança de que as pessoas não vão morrer tão fácil você cura elas sem cortar de pergunta é ou sofra no lugar delas também acho você pode cair se você quiser ela continua tocando música e conversando digamos assim trivialidade aqueles maltalk do dia a dia nada muito sério ela bota a ser amigo normal falando coisas do dia a dia assim tá frio hoje né será que vai chover amanhã ou vai nevar amanhã será que vai nevar amanhã vai beleza alguém mais quer conversar com alguém eu vou conversar com o xalão você pode conversar com as pessoas também viu Rafael se você conhece os NPCs você pode conversar com eles à vontade lá na história do Sky tem alguns NPCs que eu citei que tem mais afinidade mas ele fala mesmo? ele fala ou você acha que ele é um lobo que não fala? eu achei que é um lobo lobo inteligente cara é um lobo inteligente gospe gelo fala xinga fala o que você quiser pode as pessoas mais xinga do que fala fala xingando eu lembro que ele gosta de cavalo ele gosta ele ama cavalo bem a Xalilu no momento ela tá em cima de uma pedra meio que eu tô dos lados meio que de vigia com ele mano no olho pra enxergar mais onde ela pode eu chego lá meio que quietinho oi Xalilu posso subir aí ela coloca o dono na frente assim pode vir mas não faça muito barulho ela dá a mão pra você assim pra subir pega a mão dela e suba como você tá? preocupada estou muito preocupada ah por causa da do nosso ataque que a gente teve aqui por causa da avalanche por causa da situação das cravanas o que já foi já foi eu acho que ele ia morrer aqui ela olha pra Koi ela olha pro Espectro temos magia suficiente pra manter essa pessoa ao vivo o problema é que estamos extremamente expostos aqui estamos num local bem visível não temos mobilidade nenhuma se de repente algum grande predador chegar e resolver nos atacar o que vamos fazer é lutar um predador maior do que a Kimera? tem ela não era tão forte assim ela realmente era inteligente bom mas o que você acha que teria por aqui? gigantes? dragões? ah se vierem gigantes a gente pede ajuda pra eles e o último dragão que apareceu ele foi bem bonzinho vai eu acho pouco provável que encontramos dois dragões bonzinhos no mesmo trecho de viagem eles são territoriais ainda assim se ingenuidade desse dano que frase bonita bom o que eu posso fazer pra ajudar? prepare suas magias pra amanhã descanse agora e pense em algo que possa nos ajudar amanhã a tirar daqui e fique atento caso algum confronto aconteça ele provavelmente será pior do que o anterior afinal de contas estamos expostos e enfraquecidos pela avalanche bom mas você está aqui pra me proteger certo? vai dar tudo certo é pra isso que estou aqui mas eu não sei se eu consigo proteger todo mundo tem muita gente aqui você a Meiko eu consigo proteger mas todo mundo aqui em volta eu não tenho que achar bastante nós todos somos fortes daremos conta cuida só do que você consegue tipo e basicamente cuida das nossas costas nós faremos o resto bem eu vou ficar aqui pedir mais um pouco vou reversar com o Wolf tenha uma boa noite de sua Miuri boa noite eu eu saio de lá beleza mais alguém quer iniciar algum diálogo? diálogo não mas eu queria dar uma olhada em volta enquanto está durante a noite a noite entre aspas durante o período de descanso beleza você está procurando alguma coisa específica ou você está fazendo uma ronda mesmo? é uma ronda eu queria caçar mas eu não quero me afastar muito da caravana agora você consegue sair um pouco para caçar se você quiser não é mais difícil encontrar coisas que estão no seu faro sabe você não está encontrando não vai ser nada muito grande não vai ser nada muito grande alguma coisa assim não tem nada de uma caça muito grande aqui mas você consegue dar uma caçada em volta aqui da caravana e consegue encontrar um anion pequeno pequeno forte e tal tem um rio aí do lado você consegue mergulhar no rio e pegar um peixe também você consegue tem um rio bem grande aí do lado enquanto você está aí andando em volta da região para tentar encontrar alguma coisa você é parado pelo UF também estava meio que dando uma ronda igual você parece que dando em volta da região da caravana e meio que vocês se encontram meio que de um de cara para o outro e essa foi a maior conversa que eles já tiveram naquele momento você não sabe se ele chamou o nome dele só simplesmente deu um UF e ele só não sabe se ele gritou também eu tenho uma uma ideia não sei se o pessoal da caravana vai aceitar o que você acha você conhece bem a região aqui talvez possa me ajudar a decidir eu conheço uma pequena vila a Erotaki bem mais próxima do que a cidade de onde estamos indo agora talvez seja mais interessante irmos até lá com a caravana em menos dias de viagem talvez disponemos menos aos perigos da viagem do que ir até o Naimo provavelmente você não o Skagny deve manjar disso aí o Rafeiro talvez não vou mostrar aqui para você o que ele está querendo dizer é que eu estou pensando aqui mas você diz após desenterrarmos a caravana toda ou movimentar as pessoas eu acho que andar sem a proteção da caravana é suicídio estamos muito dispostos e não temos lugar para passar a noite será muito frio temos que tirar a caravana daqui e depois ímos até o local ele explica para você mais ou menos você consegue montar na sua cabeça posicionada você está vendo o Raul 20 aí você conta o seu Raul 20 eu estou vendo o Twitch beleza vocês estão aqui nesse carrinho aqui é o carrinho da caravana está vendo tem alguma coisa errada aqui peraí tem o carrinho da caravana não está escuro era para estar escuro depois eu vejo vocês estavam indo até o Naimo que é essa cidade aqui próximo está vendo pelo caminho normal que é o caminho que estão seguindo é uma trilha bastante conhecida o Uri fala olha tem uma cidade se a gente seguir na direção noroeste mais ou menos uns 4 dias de viagem nós vamos chegar no desfiladeiro de Comu Comuça lá existe uma pequena cidadezinha escavada na encosta da montanha conhecida como Icariate eu acho que podemos ir lá é mais próxima do que o Naimo e eu conheço a como que chama eu conheço a chama a dama da fogueira aquela vila ela ela me deu um token de amizade alguns anos atrás quando eu a salvei eu acho que estão bem recebidos lá isso não ia atrasar a viagem como um todo? é possível que atrase um pouco mas não significativamente eu só não sei se eles lidariam bem com a presença de algumas criaturas lá naquela vila larejo né ele era pra você assim bem significativamente entendeu o que eu fiz? teoricamente o Saga é um monstro sabe bom eu dificilmente sou eu que vou decidir mas eu acho que depende muito do estado que vai estar vantajoso parar e recuperar um pouco as forças antes de continuar ou talvez seguir direto na viagem mas depende da moral da caravana também se falar que você vai tirar alguns dias eu irei comunicar os líderes da caravana agora mesmo sobre as minhas ideias talvez eles concordem comigo venha comigo vamos até lá mas a caça você que está caçando vá fique à vontade obrigado eu achei os lobos do mar naquela região ali os marinhos vou direto lá beleza você vai até lá perto do rio você consegue ouvir o barulho deles você consegue farejar eles não tem a menor chance contra você você é muito mais rápido do que ele você tipo gospe gelo e congela ele sabe vou trazer só um de volta para a caravana beleza é injusto pegar muito não tem a menor chance contra você é um pesadador muito mais habilidoso do que eles são presos digamos assim eu volto desanimado então com o corpo do lobo marinho beleza e enquanto o Ulf está voltando o desculpa enquanto o Skyrim está voltando o Ulf vem até aqui e reúne vocês reúne os lindos da caravana no caso os quatro personagens mais a Meiko e o Sando pessoal o que foi? eu tenho uma uma proposta para vocês qual é a proposta? eu acredito que a caravana está muito avariada mesmo que conseguimos tirar os carros debaixo do gelo eu não acho sensato seguimos muitos dias ainda na estrada vai que encontramos qualquer outro encontro no meio do caminho e se encontra em sua caravana acho que devemos nos recuperar antes de continuar a viagem eu esfregando os olhos já tenho eu ainda não ouvi nenhuma proposta nisso daí vou entrar na conversa tá mas o que você sugere Ulf? eu conheço um pequeno violarejo Erutak nas proximidades a dama da fogueira me deve um favor ela me deu um token de amizade alguns anos atrás quando eu saí da dela eu acho que serão os bem recebidos lá quem é a dama da fogueira? faz um knowledge local file 27 nem o que eu peço né teoricamente a dama da fogueira seria a representante do povo dessas vilazinhas sabe geralmente elas tem um líder um chefe um cacique digamos assim se for um homem indígena que é uma coisa mais hereditária o cara mais forte da vida a pessoa que conversa com ele em nome da população seria a dama da fogueira ou o senhor da fogueira se for um homem essa posição hierárquica nas vilas Erutak nessa região aqui seria digamos assim um first mate o primeiro o imediato de um navio é o contra-mestre de um navio seria essa pessoa aí tá mas isso não vai tirar a gente do nosso caminho o dragão prateado ele tinha ficado de nos encontrar na estrada vou ficar pensativo isso é verdade não sei como lidar com isso do dragão de qualquer forma se você achar que que é melhor pra gente tipo que é a nossa melhor alternativa eu não sei você as xelelu as andalures são os nossos guias aqui e ao que saca ao que saca você também é o que saca você também é a nossa guia e eu também sou uma guia eu conheço essa vila também é uma vila legal já passei algum tempo lá eles não gostam de forasteiros mas como tem um ponto de amizade talvez você conseguiram tirar os recebidos ou talvez não pode nos mandar embora sabe como é né isso que morre é complicado não sendo choante acho que qualquer coisa melhor famosa as últimas palavras eu tenho um primo bom o que vocês pretendem fazer pessoal eu acho que a gente precisava se concentrar primeiro em desenterrar a caravana mesmo que a gente consiga ir para outro lugar as pessoas não vão ficar menos irritadas se a gente não tirar a caravana da neve considerando a situação atual da caravana os pontos de vida e tudo mais mesmo que a gente tire ela da neve ela vai conseguir andar de boa com a quantidade de dano que ela tomou? consegue ela consegue ela consegue andar com um ponto de vida entendi a questão é que se encontrar sei lá um gato que ataca a caravana a caravana morre exato não a gente tipo se a gente a gente tirando o problema descansar não é um problema para a caravana o problema é o fato da neve ter enterrado a caravana o Sandro fala olha eu acho que se temos a oportunidade de entrar na caravana seja mais próxima do que onde estamos indo eu acho que iremos ir para lá sim é muito arriscado andar com os carros nessa situação a hora que o Sandro entra na conversa já vira o nariz o Sandro olha para você assim meio sem entender nada disso de volta nada cada dia ele tem uma personalidade eu não sei como ele vai estar hoje bem em todo caso eu acho que podemos decidir isso melhor amanhã depois de dormirmos quem sabe algum sonho nos dergarei as respostas ou qualquer coisa assim ele olha para a coia minha querida mãe você é bom no tipo de coisa ah eu sou mesmo meu filhinho eu sonhei que a caravana ia sofrer alguma coisa mas nem nos meus piores pesadelos eu achei que fosse uma coisa tão grave quais são os piores pesadelos eu não queria saber me envolvem cangurus meu filho cangurus uau beleza o Sky você volta para a caravana fazendo o seu leon marinho depois que você passou ok você vai comê-lo vai dividir com alguém o que você vai fazer eu trouxe para o público pessoal não sei se alguém vai querer preparar um lobo marinhoso como ninguém vai querer eu vou comer mas eu trouxe para vocês mas vocês estão com preguiça eu prefiro o meu mais bem passado é uma coisa é uma pena mesmo bem passa-se de descanso na caravana vocês acordam novamente eu não posso falar com ninguém não não os três que eu desinteragi já conversaram teoricamente o Ulf a Koya e a o Sam mas pode falar com eles de novo se você quiser não tem problema ainda tem a Speeve o Pegerval o Saka e a Kelda não tem? dois eles Caio sim tem todos eles você sabe a minha voz? eu vou lá falar com a Speeve então beleza aonde a Dita Gurge está? ela está praticamente sentada em cima de um carro da caravana que está ainda sobre o gelo ela está lá sentada admirando a paisagem olhando para o horizonte tem o rio onde tem a neve Speeve oi oi vended como você está? tudo bem? eu acabo de me arrepender da minha decisão eu estou bem só vim se você está bem também ah olha eu vou te contar uma coisa não conta para ninguém tá? eu sei que o pessoal ficou ferido eu sei que tem um cavalo que quebrou a perna eu sei que aquela lática ela está quase morrendo de frio e tudo mais mas olha eu acho que essa avalanche foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida inteira uau é sério aquela neve caindo toda de uma vez aquele barulho e sodecedor é incrível criaturas celestiais são estranhas mesmo né? sim elas são bastante desculpa eu falei com o velho mas você está bem? ah eu vou né eu não fui pico para lá e eu saio mulher frio também então ela está suzinha se alguém vai sobreviver a caravana então conta a nossa história direito pode deixar irei contar você é uma excelente contadora de histórias eu espero que sim você percebe que ela está bem maravilhada com esse tipo de coisa ela gosta de coisas da natureza ela quer entende que não foi uma coisa legal de se ver todo dia mas ela ficou impressionada de ter visto isso se eu estiver precisando de qualquer coisa a o Andaluri mandou avisar que ela te ajuda quando precisar tá? o período daqui a pouco então não se preocupe preferência na próxima sessão pode deixar falarei que eu vou lá na próxima sessão beleza alguém mais eu queria falar com alguém? se ninguém quiser eu vou atrás do próximo mestre se deu o trabalho de preparar essas coisas eu sinto as dores do Caio eles não tem muita coisa pode falar também não eu não se preocupe tanto com isso mas se quiserem podem falar é o pior que o que sobrou eu não tenho é, então tirando talvez a Kilda a Kilda é pro Max mas é não precisa ser gente ela vai falar o que? desviei da Fireball? de gelo? que na verdade vai falar com a Koya mano deixa quieto pode falar com a Koya também se quiser ficar à vontade agora eu já esqueci também isso vai ser meio estúpido mas deu branco beleza então posso avançar então? pode tô dormindo beleza passa-se a noite chega a noite de novo já que não tem dia nesse local e a caravana volta a tentar trabalhar por favor alguém role o role de ter a caravana se você for falando de 20 você vai começar a reduzir carros você vai tirar carros oi? eu tô vendo aqui as magias que eu posso tentar usar pra ajudar a tirar a caravana eu não ganho tipo por quantidade só pelo nível da magia tá enlarged person em blue strength serviriam durou minutos por funcionam sim funcionam sim tá porque eu tava entre isso eu vou jogar gust of wind tenho como durou uma rodada não sei se isso ajuda não isso não ajuda só um pouco minutos ainda ajuda alguma coisa tá prepara definiu eu tava pensando em preparar se tivesse corpos o suficiente ou tivesse o suficiente eu nem te ideia mas eu posso ajudar admonishing ray que que você eu acho que é melhor caio ray te ajuda ray é turno eu achei muito pouco tem que ser pelo menos minutos um vai tirar um pouquinho mais outra dúvida tipo se eu tacar daylight aqui o pessoal vai querer me matar sem avisar é capaz mas a gente vai dar bônus daylight mesmo avisando provavelmente ainda vai passar uma flecha perto de você vindo das andalúas porque talvez ajude ajuda com certeza daylight é uma magia boa vai ser um bônus de mais 3 é uma magia pra ajudar os trabalhos noturnos na galera deixa eu perguntar o trabalho tá dividido todo mundo tentando cavar tudo ou tá indo de carro em carro tá todo mundo tentando cavar depende da situação sabe tentando tirar o carro mais fácil primeiro e por aí vai primeiro usar frente e coisas assim se fosse todo mundo em um carro só de cada vez saia mais rápido sim mais ou menos o que eles estão fazendo compartilha o pressuposto que se a gente rolar mal a gente tá fazendo merda ah boa se a gente rolar bem a gente tá fazendo direito entendeu tá eu ofereço essa possibilidade de tentar criar uma iluminação aqui pra poder ajudar as pessoas a enxergarem melhor e tirar melhor mais fácil as caravanas dá a luz ok dá a luz eu dou a luz cara zing apaga essa porra zing é só pra alguns minutos zonaluri surgiu um novo céu no horizonte um novo sol no horizonte e vocês conseguem enxergar você solta magia tão longe assim quando o segundo sol chegar iluminou as coisas aí mas dei de bônus tá muito bom pra ver agora iluminação total gostaria de avisar que o meu site do D20 SRD tá estranho depois que acordar então eu vou conversar com os espíritos e trazer a ajuda do espírito do mamute e com minha magia espiritual eu vou jogar nas criaturas mais fortes do grupo enlarge person e bull strength beleza eu tenho um monte de hall pra ajudar também teria o skygney mas como o skygney não é person ele é um animal não dá pra ser nele ah o bull strength funciona nele funciona nele porque ele é grande como um touro que seja forte como um touro que humilhação força de um touro não tem uma força de lobo não? risos ele fica mais forte sabe as músicas crescem um bombadão sabe tipo aquele pitbull com anabolizante risos 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 então do strength é mais 2 gente hall é mais 1 daylight é mais 3 e ela tá contando mais quanto mas 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 eu tenho coisas pra fazer e ela é de person também isso pode ser nível 1 né é o mais 7 eu tenho uma Kelda gigante aí puxando coisas da caravana risos risos a Kelda entra em fúria pra ajudar a fazer mais rápido sabe porra eu vou fazer merda e mulherão risos 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 ô Max é só sua namorada dormir que você já tá assim é desculpa eu sou mulher eu sou babaca por definição risos risos aí você tem um Kutibu anabolizado tem Raquel da gigantesca um mulherão um mulherão risos mais alguma coisa eu gostei tanto do zinho Caio Enduria Elements Communal beleza isso talvez ajude pra pessoa vai dar um bônus no teste de como fala a pessoa não fica revoltado sabe Jan Rast Jan Rast mas eu acho que pra tirar a caravana não deve ajudar muito não mas o de Rast ajuda sim você é um nível de que nível? 3? nível 2 nível 2 por sinal eu não tenho essa Comino beleza você não é Xamã? Xamã é uma mistura de Clérigo e não é só clérigo e druida falar de Dino Ranger só é só castro de verdade todo mundo menos você basicamente parece que quando for fazer a classe misturada a lista de magias da classe de Xamã eles falam assim quais são as magias mais toscas de clérigo e de druida vamos botar nele beleza bem rola então calma Caio tem mais uma é chama Lay of the Land isso eu não sei o que faz não é ideia então basicamente ela vai me dar um site sobre toda a geografia local num raio de uma milha a cada dois caster levels essa você nunca achou que ia usar admite cara eu só descobri que ela existe agora há pouco pois exemplo e o seu objetivo é ganhar um bônus eu vou ganhar bônus em knowledge geography e survival você define o que isso faz além desses bônus não nenhum desses vai ajudar e cavar a caravana mas é só pra eu não me sentir e o gato querendo subir no notebook que é isso beleza podem rolar então o teste de tirar a caravana um security né tua vez fala fala na caravana eu não sei onde que rola isso é valeu clica na caravana e clica em security room tem mais set é isso cara foi exatamente o que precisava pra tirar a caravana yey então agora que vocês estavam mais bem preparados pra lidar com a situação e tal em 12 horas de trabalho foi o dia inteiro de trabalho eu sei exatamente qual magia que foi crucial pra gente conseguir enterrar a caravana qual? a lente da lente claro com certeza então com a queda gigantesca o uf uf canabolizado viram de maneira geral desenterrar os carros da caravana e a caravana está novamente pronta para partir porém isso foi 12 horas de trabalho a galera ficou cansada as magias duraram pouco tempo os primeiros dois carros foram o pessoal mágico o pessoal com magia que conseguiu tirar as coisas lá eles tiraram os dois primeiros carros tirar os dois primeiros carros ficou mais fácil digamos assim de puxar mais pra frente e tal fizeram cavalos ali puxada com os cavalos então ficou muito mais eficiente pra tirar as pessoas de dentro então por conta disso o pessoal tirou de letra de enterrar a caravana então a caravana está 100% ok nesse dia Rafael ok fala um decente pra mim quanto aleatório 3 a paz teve valeu mas fique tranquilo gente a gente sabe como está o terreno não corremos riscos estefan se pula beleza vamos para o aleatório vamos ver com a escala a gente estava aberta a tabela então a gente vê qual é o próximo rapaz faz algum sentido inclusive talvez vocês querem chateados comigo depois de um longo e ar do dia de jornada no caso de tirar a caravana de baixo de gelo a caravana finalmente parou ou melhor a caravana finalmente está livre da neve enquanto o jantar é servir para as cozinheiras a terra começa a tremer uma incrível besta emerge do chão coberta de gelo tentando aburranhar um dos cavalos e tragá-lo para debaixo da terra o mesmo cavalo não eita porra é uma criatura que faz buracos no chão é um peposauro tem que fazer essa imagem um bullet um bullet um bullet eu tenho uma imagina ele ele vem chegando devagar ele surge de baixo e já está no pódio ele surge debaixo da caravana e ia moerder o cavalo mas como vocês tem direito a fazer um rodo de circuito para não se pegar de surpresa podem rolar vocês tem um bônus de mais dois do da magia do Max mais dois de mais três você tem que ter magia de bônus olha a cagada olha a cagada cara a gente não vai rolar mais que dez nessa merda só estou tirando seis beleza quantos foram total? foi dezoito mas qualquer que seja o bônus que você me deu vocês não foram pegos de surpresa você pressentiu que tinha alguma coisa chegando por baixo da terra o Max eu falei isso está indo muito bem vai dar merda esse bônus de mais três é do que cara? é de colocar como fala? trap é vou ter caravana era para ser mais quatro então ah beleza isso ficou certo bem basicamente combate de caravana que é a pior coisa que eu tinha que fazer agora eu acho é combate de caravana? é combate de caravana? com tubulete? espalhem matá-lo pessoalmente se quiserem que é uma criatura só mas ele está atacando não vocês entendeu? espalhem atacá-lo pelo nenhum mas ele está atacando a caravana não vocês ah a cara dá taunt nele ó podem rolar a iniciativa cara não vou rolar mais que dez no poliedro hoje é que cada um vai rolar uma vez caiu veja rolar a sua não se preocupe ah obrigado hehehe que isso e que isso ei eu não não eu eu não que isso eu 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 teto Um bolo especial? Alguma coisa assim? Não Ele vive nessa região? Em montanha, de maneira geral Tô E ele viu que tinha uma coisa parada ali no solo, sabe? Ele pensou, hum, comida fácil Beleza, o primeiro é a Vi É você, Vaynerd Isso era um bolete ou isso era um estudante? É um estudante bolete Eu Peço ajuda pros espíritos da família Okami Divine Favor Enquanto isso eu xingo Propício Eu imagino que o combate tá acontecendo exatamente da maneira que tá aqui, né? Isso Caio, se eu der um haste aqui pega em todo mundo Não pega Caio em todo mundo Uau E eu espero Iori agir Eu ainda tô anabolizado? Não, não, acabou já Tô fugindo alguns minutos só Tá, eu venho pra cá Pra pegar a maior quantidade de gente que eu conseguir Acho que vai ter que ser pra cá A magia não tem Número de alvos Máximo, não? Provavelmente Mas, bom Deve ser suficiente pelo menos pras pessoas que vão lutar, eu acho Ah, sim Então eu toco o haste aí Beleza, então vocês se sentem acelerados Sua vez, Vaynerd Cara, isso me ajudou tanto Agora eu consigo chegar e atirar na criatura Uau Uau Vai andando até aí, saca o seu arco no meio do caminho E atira no bullet Tava aqui É, foi 60 direto Pergunta importante Eu ando 30 mesmo? Cara, eu não lembro o que mais que meu personagem faz Eu acho que sim Pode ser que você é monge, né? Não, eu sou monge Eu ando 40 O... Haste me dá mais 30 pra eu andar? É O máximo é mais 30 E não o mítico dá mais O mítico dá mais, quer ver? O final é o mítico Então acho que... Pode ser só até aqui É, tá longe Agora é a pergunta, como é que eu atiro o arco mesmo? Você puxa pra cá Se pega a flecha Se pega a flecha Se pega a flecha Se estica a corda Se estica a corda Se estica a corda Aponta a flecha pro inimigo e não pra você Isso, bem lembrado Apoia, não só atira a flecha, apoia ela na mão que você tá segurando o arco Ai, boa E o outro, a ponta, você coloca na mão Isso, isso, verdade E 21 acerta Acerta Valeu, gente, obrigado Então, se você vem aqui, é que nem andar de bicicleta É que nem disparar uma K47 Se você vem aqui, tá um tipo de bullet, ela pega nele Dá uma pequena amassada naquela carapaça, bota dele e é repelida Tipo, você causou dano, mas a criatura é É um mini-tank de guerra, né, basicamente Então quase, tá jogando nele Mas acho que o objetivo primeiro é chamar a atenção, né Sou eu? Sim, só eu Eu vou conseguir chegar nele e atacar? Com o rei? Com certeza É porque, assim, eu tô extremamente puto Porque eu faço um esforço diário para comer os cavalos Para chegar um monstro do nada e comer uma porra dos cavalos Então eu quero, sabe, voar no pescoço dele Se tiver algum, se não tiver, pode ser na cabeça, meu Beleza, você não consegue morder Se você quiser esperar, eu consigo fazer seu voar mesmo Olha, eu não quero esperar, não Te agradeço Eu tô realmente muito furioso Eu acho que, inclusive, você tem Nível de classe para entrar em fúria também, tá Eu gostaria Então o Skagrin vai entrar em fúria Então os olhos azuis dele, os gelos dele começam a ficar vermelhos Começa a babar Meus cavalos Meus cavalos Meus cavalos Nível de classe está em fúria Você é um lobo enfurecido Você vai conseguir chegar nele, não vai conseguir atacar não Porque tem cavo na frente, sabe Tipo, tem obstáculos na frente Você precisa dar um charge nele O Skagrin tem intimidação, alguma coisa assim? Tem intimidate, pode rolar Eu gostaria de dar um rugidão, tipo, meus cavalos, sabe Gritar meus cavalos Pelo menos chama a atenção dele Peso Nossa, você vai gritando aí, tá Chamado Intimidate Foi um miado, cara Cheat Ficou mal, só os dois não dado Ficou mal Mas cavalos Eu fiquei furioso demais Eu li que eu frio você com a espinha Foi isso Spectrum, talvez Eu não sei o que você fez Ah, o tormento blast está muito longe Caramba Mas acho que o spiritual lá e alcança Não guardei o alcance Mas acho que é medium Ah, mas de graça Não consigo ver Aqui, agora eu consigo ver 130 Onde que ele termina? O Oble Edge, é isso aqui? Ele é... 2x2 2x2? Eu estou fazendo 3x3 Aqui É aquele caravana, é um pouco maior Mas é 2x2 Ah, ok Tá, beleza Então eu vou colocar um spiritual ally Atrás dele Para flanquear com o Skagrin Gira foto do Bullet Talvez, então você conjura um Um espírito Uma criatura espiritual Segurando Uma arma Que eu não tenho qualquer arma Que eu não segura Um martelo de guerra Um martelo de guerra Obrigado Tem uma foto do Bullet aí? Era para ter Eu acho que vocês não tem a pergunta Deixa eu ver se eu pego aqui Então, por favor Você virou lá e pode atacar Você já atacou, já? Já mandei o ataque Não sei se você Tá vendo aí? Peraí, não Vamos pegar um bolete aqui Ah Pegou nele? Quantos rolou? Eu não estou vendo Um foi 24 Outro foi 17 24 pegou 24 pegou Tem mais 2 do flanque? Então foi 10 de dano 10 de dano E cara Esse espírito Desce aquela martelada Nas costas do Bullet Causa um belo dano nele Mas tipo Aparentemente A criatura é resistente Sabe? Tipo Foi um belo dano Mas Digamos assim Pelo menos um arranhão nele ainda Mas Beleza? O Bullet é isso aqui Saiu de baixo da terra Gordando um cavalo E logo em sequência É a caravana E o Bullet Interagindo O Gustavo Tá com uma dúvida Se o Winter Wolf É uma raça jogável Ou não Ele não é uma raça Ele é um monstro Mas você tem regra Pra você jogar com monstro Claro Mas Não é particularmente É que o Skygny Ele é um NPC Que aparece no jogo Ele não era pra ser um personagem jogável Mas como a gente tá liberando Todos os NPCs O pessoal jogar Então a gente liberou ele também Bom o grupo de aventureiros que se preza Que não chama o O Lobo do Inverno Pra participar da caravana Eu chamaria Olha Eu nem tenho grupo de aventureiros Pode rolar o ataque da caravana Esse aqui é o ataque do Bullet Rola isso Caramba A caravana pode não estar Com o melhor ataque Por causa das mudanças Mas cadê a caravana? Mas eu tenho que trocar Pros guardes Quanto você tem de ser Atualmente a caravana? Cadê? Tá marcado aqui pra mim 20 Beleza Então cara Ele acertou vocês Ele parece que a gente conseguiu Morder a caravana Né? Basicamente É a gente continua rolando mal Pra caralho Causou um 26 de dano E rola um security Eu acho que você sumiu com a iniciativa Olha a volta Valeu Agora Rola Rola security Puta que me pariu Rapaz Rapaz Beleza 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 Contando daqui pra baixo Um Dois Um Dois Né? Em nossa direção aqui Três Quatro Rola um D20 pra mim o chat aí Barra um D20 Que diabos você fez cara Menos o Antrax Eu acho que a gente acabou de perder um vagão Rola um D20 alguém aí O Keepers até acabou de rolar um D20 Rola um D20 Rola um D20 Rola um D20 Mano do céu Se eu não tivessem furia Então mas ele leva o cavalo Eu carro junto Então gente Eu vou rolar então aqui no chat Não é um bullet É um cavato de caravana Entendeu? Ah que você falou que era um bicho só Não Tem vários bullets aí É que fugiu um Eu falei um três no chat Três Vocês perderam Esse carro aqui Era um carro de suprimentos Ah puta que me pariu O cara foi direto na comida Eles pararam? Não Ele foi direto no tesouro Porque não tem comida mais Ah droga Não pega ele Tipo a gente tá carregando sua carga agora Caralho Cara ele Basicamente Pegou esse carro aqui E tipo Destruiu A parte frontal dele Começou a puxar Bem Deu PT no carro Voltou de novo Iori sua vez Eu tô muito puto com esse bicho Cara Imaginando Esse aí não é um dos suprimentos Acho que é um covered wagon Eu acho É um covered É verdade É o que vai pessoas É o que vai pessoas As pessoas não estão dentro dele Não As pessoas não morrem Desculpa Tá Caio Gritter Dust No bicho Ah primeira coisa Não a leite Ele vai ser afetado Por uma gritter dust Vai Mas é um combate de caravana Glitter Dust dá um bônus De CA Pra caravana Por exemplo Sabe disso né Ah eu achei que eu tava atacando um bicho Tá valendo Dá glitter dust Tá valendo Dá glitter dust Não se é um combate de caravana Ah eu gritei Deixa Beleza Então se você jogou um pozinho brilhante Na futebol A gente tá meio cegos Pra contar disso Vem nerd Eu atiro Muitas vezes Essa site não trata Pode dar eu hein Cara eu vou Eu gasto ponto de Ki Pra poder fazer um Flurry of Eros E Posso usar Eu acho que ainda vou dar um Sacred Weapon Não sei o que Eu ainda vou Chamar os Espíritos Para abençoarem a arma Ele provavelmente Tá com um MCA Eu não quero ser Eu só quero dano Por causa do interesse Mas eu acho que a gente A gente tá com mais CA na verdade Se eu chegar A 30 dele Vai contar O dano que eu preciso dar Mas Vai sim Ah não Eu só tô Não Eu vou tirar daqui mesmo Vai ser de Vai for step E vai for step Beleza Cara não dá tanto ataque Porque tem o ataque Do Haste Também agora né Tem Eu não estava pronto pra isso Só tô editando o macro aqui Pra atacar com o Gaste Vai capeta Crítico Você só errou o 16 Que dano miserável Cara Tudo tem um preço Cravou o Gaste Você vê bullet caindo Com tudo quanto é lado Eles estão bem machucados São quase destruídos Skygaming Sua vez Tem mais de um troço? É Algum cor de caravana Eles vão surgir Pegando os lagões Ah tá Tá bom Eu vou pegar o que tá mais perto de mim Que era o meu alvo desde o começo Eu vou tentar morder qualquer coisa Daquela sacudida de rasgar De canino mesmo Então você dá uma mordida Violentíssima Violentíssima E cara Você abre o bicho No meio Basicamente Pega na garganta dele Morde E rasga ele no meio Eu tô achando porco E cara Ao derrotar Alguém tem comida Pelo menos Ao derrotar O primeiro Que apareceu Os outros Se enfiam no bicho da terra E vão embora Correndo Morrendo de medo Porque Foi muito violento No dia de vocês E eles fogem E aí que não vale a pena Continuar enfrentando a caravana Certa de Pessoas tão bravas Como vocês são Eu tô triste Que a gente perdeu um cavalo Dois cavalos De um carro Claro O problema é que a gente não vai conseguir andar mais Sem esse carro Porque a gente não vai ter capacidade De Capacidade das pessoas Duas aqui A gente consegue consertar o carro Não Perdeu o carro Isso é A gente não tem como consertá-lo mais Talvez em uma cidade A gente não vai conseguir fazê-lo Mas aqui não tem como Que legal Quantas pessoas que cabiam nesse carro Seis Tipo a gente vai faltar espaço pra uma Se for o caso Eu levo Nas costas Mas acho que você já leva Nas costas Normalmente Como é que Você não leva, né Só É aquele lugar pra dormir É o tipo de coisa Sabe Não é só Ele destruiu a minha cama Desgraçado E meus lanches Como é que agora eu tenho que fazer uma É Porque aí O pior de tudo é que assim A gente perdeu o carro A gente também Além de perder a capacidade toda Que o carro tinha De carregar pessoas E carga e tudo mais A gente também perdeu pontos de vida Que o carro tinha Que dava pra caravana Quantos de pontos de vida Dava 20 pontos de vida Pra caravana Aí Como a gente perdeu um carro A gente ganha um rest Caio tá feliz Eu sorriso Agora Eu não sei Se a gente chegou a menos de 25% De vida da caravana Se a gente chegou A gente ganha mais um ponto de unrest Não, não Fica tranquilo Isso não aconteceu Esse negócio não aconteceu Pô, cara Vocês estão Vocês nunca viram Ah, desculpa A gente perdeu 30 de vida Ah Ah, com 30 talvez chegue Não, não chegou não Fica tranquilo Quanto que tá o nosso máximo de vida Da caravana Quanto que a gente tem De ponto de vida agora, Caio Imagina assim Vocês estão perdendo vida Do máximo e do mínimo Ao fazer isso Vocês mantêm a proporção Até aumenta, na verdade A proporção Mas alguém contou os 26 de dano Que a gente tomou Eu contei Tá aqui Vocês estão com 96 de dano E 260 de vida Tá longe ainda Pergunta importante Bullet é comestível Agora é Vai ter que ser Comida Nunca vai ser o problema Eu Não é comida vingança Quando eu tava em Xeliax Em West Crown Pra ser mais exato Eu aprendi a seguinte coisa Tudo é comestível Pelo menos uma vez É Ok, o que a gente pode fazer Pra continuar? Não, eu não sei Tipo Você pode matar uma pessoa Da caravana Menos Menos que a gente Consiga Andar com uma pessoa A mais Tipo Eu não sei Por que acontece Quando a gente tem Uma pessoa a mais Não pode revezar Uma pessoa Dentro da Da caravana? Não, eles Não é de frio Nesse local Esse é o problema Mesmo revezando? Mesmo revezando A gente tava contando Como passageiro Nesse caso Porque ela não morre de frio Ela não conta Não, nem a Spiv Acho que nem o Skygney Tão contando Não sei se Skygney Tá contando Tomara que não Não sei Mas quem é o Mais rápido Do coisa Que aí podia Que aí podia Andando pra Junto comigo Sei lá Até a A cidade que o Falou É Tipo A menos que Que o Caio fala Que o Skygney Não conte Porque tecnicamente Tá contado Aqui Pode tirar ele Pode tirar ele Pelo menos não pra carro Né O carro ele não conta Ah, tá Pra comida e tal Mas pra carro não É que eu acho Que não tem como Tirar ele Da parte de passageiros Mas Não tem Não tem esse problema Tecnicamente Tá Ah, é porque Dá certinho Quanto o Skygney Como vagão É Um vagão Que cabe Uma pessoa Olha Olha Eu lembrei Por que a Mariana Não tava contando Com o passageiro Eu tava treinando As rinas De vocês Ah, é verdade Ah, é isso A gente tem rena Ainda Caralho Tem rena Vocês tem rena Vocês tem rena Por que que não mata As rena Tem que matar O nosso Vagão Caramba Mata as rena Beleza 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 As pessoas As pessoas estão As pessoas estão Muito contentes Da caravana Finalmente Saiu Debaixo Debaixo De gelo E estará A voltar A andar Então Saiu Debaixo De gelo Para debaixo Da terra Que bom Que você Tá aqui Cara Para animar A gente Então as pessoas Estão Mais felizes E Vocês dormem Agora Vocês estão Divindo na caravana Já Porque agora Já tem os carros A menos Você já Com medo De pôr De ser Do bullet A gente consegue Abrir o bullet Fazer ele Tipo Uma prancha E Sei lá Um trenó Um trenó Pior que Alguém Teve a premonição De que é da merda Quando ganhou Ganhou a iniciativa Pois é Pois é Senão ele teria Um ataque Como fala Um ataque De Surpresa Não sei Mas tinha os bônus Do Vener Tinha os bônus Das armadilhas E tal E não foi surpresa É verdade Estamos com sorte Vamos continuar É Chama-se Paranoia Eu sempre acho Que alguma coisa Vai dar errado Ou experiência Dependendo da campo Paranoia Ah ok Bem Basicamente O universo Costuma não me desapontar Basicamente Passe-se O período de descanso Da caravana As pessoas acordam No dia seguinte Um pouco mais animadas Ainda um pouco revoltadas Com a situação toda Mas Não tanto Porque a caravana É rápido Para continuar Viajar E tem caldo De bolete Para o café Da manhã Caldo De bolete Para o café Da manhã Não sei se não é Que bolete É bulê Na verdade É pronunciada Então é escargot E a caravana Com seus incríveis Tentas esse moto de vida Está apta Para voltar A andar Quando vocês estão Vendo Se vocês vão Para o Naimo Que é o local Original Ou para Quiliate Que é o local Giro de Pelufem De repente De repente Vocês veem Ouvem Na verdade Batidas de asa Muito forte E uma soma Um anel De diferente Em você Se é pintar o cabelo Vale a tentativa Esse aqui É o dragão Prateado Extremamente Bonito Em cima De uma montanha Gelada Estão aí Olhando para vocês Rugindo Batendo as asas E em cima dele Tem uma criatura Humanoide Intada nele Aí tipo O dragão Sai da montanha Dá um bote Para cima da caravana Sobrevoa a caravana Planando E enquanto ele faz isso A criatura Que está montada nele Pula na caravana Para de assustar Os cavalos Cavalos desesperados Não sabem para onde eles correm Você corre para um lado Com o outro Tem um tag de um lado O dragão do outro Nessa altura do campeonato Acho que os cavalos Estão um pouco se fodendo Os cavalos devem estar morrendo E aqui Indo para o plano dos animais Encontrando certos macacos E vocês veem Essa criatura humanoide Que acabou de desmontar Do dragão Todo mundo no chão aqui É um homem Ou sei lá Parece um homem Pelo menos Pelas formas dele Sua máscara Não está de cabeça Para baixo Não É por causa dos olhos Só os olhos Tipo E ele está todo coberto Vocês conseguem ver Praticamente nada Do corpo dele O posto totalmente Encoberto Todo coberto Vocês conseguem ver O que ele é exatamente Parece uma figura humanoide Agora se ele é um elfo Se ele é um humano Anão não é Que anão é baixinho Ele não é baixinho Tem Ralph Tem Ralph Tem gnomo Às vezes ele é um dire Ralph E o dragão Dá a volta De novo Tenta procurar um local Mais apropriado Para ele pousar E que ele não achou ainda Ele está procurando Um lugar para estacionar Sabe O dragão Veio Na porta Do negócio E está procurando Um lugar para estacionar Só na próxima aventura E esse homem Misterioso aí Chega para vocês E é com vocês Stefan Olá Grupo De Temerosos Aventureiros Vim aqui A pedido Do meu amigo Qual que é o nome Do dragão mesmo E Do meu amigo Ilú Para ajudá-los Em suas provações E você é Meu nome É Cantel O bondoso Ok Estou Profundamente Honrado Em conhecer Defensores Do bem O quão bondoso Você é Eu sou Um ferreio Defensor do bem Contra o mal Quer se juntar a nós Guntel Acho que seu nome Era Guntel Guntel É O Caio escreveu errado Tem um A ali Ele vem de outras terras Terras distantes Pronúncia diferente Sim Sim Eu Pudri Agora Agora Ok Certo 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 Para quem está boiando Na stream O Guntel Era um personagem No stream Foi em outra Campanha nossa Que a gente jogou Uma vez Mas não era esse Guntel Na verdade Ele encontrou Uma certa Carta Que Encontrou né A gente tirou Uma certa Carta Lá Que Quem tivesse Essa carta Criava uma Cópia Oposta Do que De quem ele era Só que como ele era Neutro Puro Exatamente o oposto Para o neutro Então Ele acabou Criando cópias De todos os Arreamentos É Então Essa é a cópia Bondosa Dele Ok E Como você pode ajudar A gente Senhor Misterioso Gostaria de avisar Que não tem mais Espaço Na caravana Não Mas ele tem mais E a NPC Nível 19 Nível 20 Desculpa Mas eu queria Me falar pra você Aí pega a Fadinha E fala Não Você Ah Eu adoraria Acompanhá-los Em Suas aventuras Parece ser algo Realmente Muito grandioso Mas Também tenho Outras Tarefas Para fazer Mas vejamos Vejamos O que Combater o mal É claro Olha Eu tô sabendo Que tem um lugar Lá no norte Cheio de criatura Do mal Você não quer Com a gente não? Ah Eu já tenho Informações A respeito De muitas maldades Que acontecem Não se preocupe O mal Vai cair Um por vez Mas antes Vejamos Vejamos O que precisa Você não é muito Eficiente Ora meu amigo Infelizmente Eu sou apenas um É que não tem mais Mas harm É que não tem mais harm Infelizmente Só apenas um Agora entendi Ok Bom A gente Teve alguns Problemas Acho que você deve Conseguir ver Não sei que a Nevada Não está mais tão Inteira Quanto estava Antigamente Mas não era exatamente Por isso Que a gente precisava Da sua ajuda Senhor Galton A gente encontrou Algumas crianças Algum tempo atrás E elas Deviam sido Transformadas Em criaturas Monstruosas Mas apesar De sua aparência Monstruosa Elas ainda Mantinham Sua personalidade Embora Talvez Elas não se lembrem Direito Muito bem Sobre suas vidas Passadas Acontece Que Bom A gente matou Elas sem querer Porque elas Pareciam feias Esse é um bom jeito De resumir E Mas é honesto A gente matou Elas porque Elas pareciam Perigonas As malignas Porque é feio Mesmo Nos defendemos Contra elas Não Eram uns bicho A gente não sabia Que elas eram Crianças na época Elas estavam Meio que sendo Comandadas Por uma outra Criatura Que teoricamente Havia raptado Elas E feito o que Aconteceu com elas E Bom Elas morreram E Será que o senhor Poderia trazer Elas de volta Ó o grande bondoso Gantel Ora ora Bom Creio que Tal ato De bondade Esteja entre Os meus poderes Eu Deixo me examinar As Os pobres Vítimas Vai lá Tem o verdinho ainda Ele não morreu Mas se quiser A gente dá um jeito Acho que tem o verdinho Número um E o verdinho Número dois Pra falar a verdade Ah então Tem os verdinhos É o verdinho E o musgo O musgo Tá jogando O musgo Tá jogando Não É porque Se eu conseguir tirar Uma adição dele Fica mais fácil O verdinho O verdinho Tá olhando Assim Até a caravana Escondido Só que Ele é enorme Então Ele tá Até a caravana Escondido Vocês veem ele Completamente Tipo Aquele gato Escondendo Eu tentei melhorar Eu tentei melhorar Mas Bem O verdinho Vai se aproximando De vocês Basicamente Ainda Ainda pouco Assustado Com tudo isso Mas ele vai Andando até vocês Assim Meio Acontecendo aqui Sabe Quem é esse senhor De máscara Minha mãe Falava pra mim De aproximar de estranho Minha mãe era uma bruxa O que ele tá fazendo No momento Então ele vai Até você Assim Meio assustado Sabe Aquela criança Bem assustada Bem criança também Ah O Galton Então Se aproxima Do verdinho Calmamente Assim Segurando as mãos Dele Não se preocupe Criança Tudo vai ficar bem Feche os olhos E pense Pensamentos positivos Ele pensa nos olhos E começa A pensar nisso Ele pensa nos olhos Ele fecha os olhos E começa a pensar Ele pensa nos olhos E fecha sobre isso E Sei lá Acredito que o Galton Tem alguma magia Que quebre Ah Se for do jeito Que eu conheço Não Não tem Mas alguma coisa Vai acontecer Miracle Pronto Certamente Um Breaking Chant Me resolve isso aí Se eu for dar um Breaking Chant E De repente A pele Do verdinho Começa A mudar de cor Começa a ficar Menos verde Mas Tipo assim Cor de pele E ele começa A murchar 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 Os pés dele Que tem essas guelras No meio Dos dedos Começa a se fechar As guelras vão sumindo A orelha dele Que é meio grande Vai reduzindo de tamanho Os dentes dele Vão diminuindo E durante Um termo de tempo Assim Que se ela Em menos de 10 segundos Ele vira Esse monstrão gigante Que vai criando Assim a Erutaki De mais ou menos Uns 10, 12 anos de idade Pelada Que tá sem roupa E obviamente Sem roupa Agora Morrendo de frio Morrendo de frio 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 Endure Elements Vai Beleza Toca a criança Ela parar de sentir frio Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Nossa Começou baixinho Eu gostava Quando eu era alto É Vai lá Pra ti A coia Vai Eu vou lá Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por ter me salvado Ele vai pra lá Pra trás da coia 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 Nossa Mas o morto É coia É tão bom ver A esperança Do futuro Voltando Ele passa assim O dedo Perto do olho Da master Como se estivesse chorando Tirando uma larga Deixo do sol Cara Bom A gente tem A gente tem Esses Restos de crianças mortas Aqui Talvez ajude Hum Você falou isso Depois que o garotinho Saiu Sim Eu acho Não que eu Tivesse prestando atenção Se isso ia afetar Alguma coisa Ou não Ele Ah ok Não só curiosidade Me parece Parte meu coração Parte meu coração De ver que Vocês Acabaram Causando Um mal Tão grande Mas eu entendo Que foram enganados Não se preocupe Vou desfazer Esse terrível Mal entendido Ah mas eu tenho certeza Que o seu coração Ence de alegria Quando você percebe Que nós trouxemos Essas pessoas aqui E vamos trazê-las De volta Com a sua ajuda Certo? Ah mas é claro Com certeza Bom Vamos lá Vamos Que meus poderes Ajudem Essas pobres Crianças A voltarem Para brincarem No meio do inverno No meio do inverno Vai com essa caluz Na caravana Ficar na neve Mas Mas A gente já Na caravana Já não tem lugar Mas nem para o Cara de nível Essas crianças Estão contando As que estão em dedo Só não Droga Oh é verdade Como a gente vai fazer com isso? Ah Ia ser um problema Para o eu Da próxima sessão Ah ótimo Ressurrections Ressurrections Não é ser Ressurrections Ou True Ressurrections Não sei Ah Homem misterioso Gantel Você consegue dar um jeito Nas crianças Para que elas não sintam frio Por um bom tempo? Um bom tempo Ou consertar os carros de caravana Ou levá-las para a cidade Eu tenho uma outra pergunta também Por que você usa uma máscara? Ah Para que reconheçam Que o bem está chegando Para poder Ajudar as pessoas Quanto aos outros pedidos Eu não sei se o Se o Gantel preparava Endurance Acho que não Se eu me lembro Você não prepara magias É então E é por isso que eu te xingava Todo dia Sempre foi assim Eu nunca preparo Você que prepara Enquanto você está aí Trazendo as crianças De volta à vida Quebrando as maldições dela E está Umas Elas cinco pirralhadas Cinco crianças E agora Você derrubou Uma colímpia Uma colímpia E pela meio Uma colpinha Para os estilos E tal Você nota Uma pessoa Em meio a Essa caravana Que chama muito a atenção Assim É uma Elfa De pele escura É nove Meia elfa Que não está aqui Para atuar no momento Ainda bem a gente vai lutar Com o dragão agora Depois de que Então que ele Termina de trazer A última criança A vida Ele olha Assim Para a elfa Os meus olhos Estão me enganando E ele Passa os dedos Assim Em cima da máscara Mas Mas Você Você não é uma elfa normal? Ela é bem legal Está te chamando Dezoito A Zandaluri Eu não faço a menor ideia De como a Zandaluri Responderia Nesse exato momento Mas ela dói Eu acho que um Zing Está em vigor Aqui A A A Meiko não A A A Tia Lua responde Não Ela é uma elfa Muito estranha Ah Na verdade É uma elfa Muito especial Diga-me Quem é você? Qual o seu nome? Como Como veio para cá? Eu acho Bastante Não posso dizer Desconfortável Perguntas todas Sabe? Não te conheço não Homem Não Ah Você não me conhece É verdade Mas eu sei o que você é Ou pelo menos Bom Eu não sei Ela parece realmente Ela não é tão escura Assim Dá para ver que ela Que é meio elfa Uma coisa assim O meio elfa Você vai notar mais Pela tamanho da orelha Dela e coisas assim Ah É puro Sabe Você está dentro Dos traços De um drol Mas eu sei que ela não é Um drol puro Ah Você sabe Talvez você nunca tenha visto Sua antes Você sabe Provavelmente De um elfo já Eu ficaria muito feliz De conhecer Seu pai Ou sua mãe Saber como Conseguiram Vir para este mundo Como conseguiram Trazer você A ele também Você Por acaso Tem alguma informação Dos seus pais Eu não conheço A história da Zandalude Para responder isso não Talvez você nem sabe Se ela quer responder também Isso eu tenho certeza Ela respondeu Meu pai Era um caçador Caçador humano Uma vez ele saiu Para ser dentro Ele nunca mais voltou Minha mãe Nunca eu conheci Me diga o seu nome Jovem aventureira Zandalude Ela está meio colada Assim Olha a tacória Pode falar Minha filha Pode falar Que foi a dozão Eu dei o detectivo Ela pintou nada Pode falar A figura mascarada Pro cima Assim da Zandalude Pega Uma das mãos dela Assim Tipo Entre as duas dele Ó Zandalude Pode deixar Que colocarei Entre minha lista De prioridades Encontrar alguma coisa Sobre seus pais Também quero conhecer Como E saber como você Veio parar aqui Neste mundo Miche de alegria Não tem nada melhor Para fazer não Ah Eu sei de umas Meia doze de criança Para mais aí Que está precisando Chegar numa cidade Ah Que vocês não entendem Isso é uma bonança Bem melhor Vocês não entendem Chega um cara Mascarado Vestido De mal Um dragão Dizendo que é bom E devo falar Que a gente não Existe muito mais Por trás Do sangue Dessa companheira De vocês Talvez O passado Dela Leve Para Atos Muito mais Importantes Eu jogo as mãos Para cima E falo Pronto Outra princesa Eu cansei Aqui é a Disney Tantas princesas Caras mascaradas Aqui é a Disney Agora é para a gente Viajar para outro lado Do mundo Mas O que a gente não entende Você pode explicar A gente Pode entender Antes A figura mascarada Para Olha para o Verde Você me lembra Uma pessoa Que conheci Você por acaso Não tem Por aí Um pavão Espanador Tem Ou algo assim É Eu realmente Não te entendo Da série Perguntas Inesperadas É Eu já começo Com o Um Dois Ei Amor Mistureoso Quem que eu te lembro Quem que eu te lembro E era um Ornitorrinho Com o pavão Poxa Aí eu aponto Ah Você me lembra Ela Eu aponto Para Para Xarelu Você é bem Perceptivo Ele entrou Na brincadeira Não É que engraçado Na verdade É que vocês São elfos Irmãos Olha Seu 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 De point Eu aponto Ele olha Para o dedo Assim O destino Realmente Está comigo Mas Bem Tem mais alguma coisa Que posso ajudá-los Tem Quem Você Você pode Nudar Dinheiro Bufs Please Deixa Deixa eu ver Uma coisa Aqui Vamos lá Vem de BR Estou mutando O jogo É dar uns Heels Para eles Não Eu estava vendo Esse Miracle Duplicava magia Ah não Miracle Olha Miracle consegue Duplicar Qualquer magia De nível 7 Ou menor Dá para duplicar Uns teleportes Aí se precisar Mas a gente não está Já que conversamos Todas as amenidades Possíveis Temos um problema Em vista Que vai ser difícil De solucionar Que é o transporte Das crianças Para a cidade Mesmo que seja A cidade mais próxima Ainda assim Está longe o suficiente Cara eu acho Que esse cara Ele me botou Um par de óculos Agora Eu nunca ouvi Esse logo Que ser tão Puto assim Botei um monóculo Você me respeite Ai tipo Uma fedora Deve ter um cachimbo Aí também Daqui a pouco Dá para ficar Ah Ganto Será que você E E o E o E o Poderiam levar Elas até O Naimo Se bem que Não pera Volta tudo Está vindo flashback A gente sabia Onde o pessoal Dos pais dele A vila dele Tinha ido Não sabia Quando o delegão chegar Não se preocupe Bipedi Minha missão Era levar as crianças Até as suas mães Elas estão Numa vila próxima Aqui Depois que a vila Delas foi destruída Pela que ela tem De um monstro Eles foram até lá Eu as levarei Não se preocupe Obrigado quadruped Quadruped alado Bom Elu Se você puder Isso nos ajudaria bastante E Vocês não tem magia Para consertar Caravana não Não sei Mandar umas coisas Para o Caio Ah Você pode sim Pode sim Vamos ver O que o Destino tem Para falar Para vocês E Usa os poderes Dele Para trazer O carro De volta Iori Rola um Spellcraft Para mim Olha As magias Que eles estavam Utilizando Para trazer O pessoal De volta Eram magias Poderosas Mas nada Assim Eu posso dizer Exagerado Sabe Não poderosas Mas tipo Coisa que daqui a pouco O próprio Acolha O Spectacle Vai conseguir fazer Cara O que ele fez Agora Para trazer A coragem De volta Ele fez Umas magias Resopro Alguma coisa Assim Você vê O tempo Em volta De você Parar Basicamente E meio Que coloca Sabendo rebobinar A fita As pessoas Mais novas Não vão saber O que é isso É Eles só vão saber Que voltou O vídeo Assim É instantâneo Voltou Para trás Assim Colocou No go back Do player E tipo Vocês viram Toda aquela situação Com o bullet E tal Você viram O carro Voltando De baixo Da terra Para cima Da terra Nesse momento Ele Para o tempo Novamente Vai até Aquele carro Pega ele Segura o carro Nele Envolve o carro Numa aura Dourada Assim E aperta o botão De ir para frente Repetindo a cena De novo Só que o carro Está parado Como ele estava Originalmente Quando eu estava Para o bullet Intacto Aí quando volta Para o presente Ele pausa Ele vai lá E ele coloca O carro No lugar Onde ele iria Com os cavalos E tudo mais Eu sei Que magia Que ele fez Cara Foi um milagre Magia de nível 9 Eu olho Para o pessoal Da caravana Eu olho Para ele Eu olho Para o pessoal Da caravana Eu olho Para ele Você quer ter Um aprendiz Abriu uma vaga Na caravana Gente Como você fez isso O tempo dirá Ou talvez não O tempo não fala muito O tempo está falando demais Mas As coisas que tenho que fazer São muito perigosas Talvez quando for Mais poderoso Talvez nos encontremos Possamos caçar o mal Juntos A gente pode caçar o mal agora Tenho certeza que você Já tem Muito trabalho Pela frente Você pode nos ajudar E me ensinar Você é Foda Gostou muito Acostumado com elogios Mas obrigado Mesmo assim E Não Tenho certeza que Interferir no destino De vocês Agora Não seria a coisa certa Tenho E se a gente morrer Bom Então esse será O destino de vocês Essa foi fácil Mas Se você interferir A gente não morre Não desiste não Vai Você vai conseguir Jovem criança O passado E o futuro Não pode ser Interferido Assim Tão Você acabou de fazer isso Eu não posso interferir nele De maneira tão De maneira tão leviana Assim Alguns trocinhos de mágica Alguns trocinhos de mágica Isso Isso não tem problema nenhum Mas lembre-se de que o tempo Esse nome Ele virou mago Um mestre muito estranho Ah Então você é primo Você é primo daquele Gareth É um prazer conhecê-lo E agora é a vez dele Para o Vanity Cumprimentar ele Com as duas mãos Ok Eu tô achando isso mais estranho Do que ser cumprimentado Pelo Trump Bem gente Só uma coisa O Rafeiro Jogando com o Skagny Vai ter que sair Infelizmente Ele tinha que Sair às 11 horas Eu tenho que ir Muito divertido Muito obrigado Muito saudade Do seu HRPG Valeu Eu vou jogar com a gente Próxima vez eu trago Meu monóculo Desde o começo do evento Aí você escolhe jogar Com o Ulf Que o Ulf Ele tá treinando Para ser psicólogo É verdade Ele é um detetive Quem? Ou é o Tegerval Tegerval Ele é um detetive Joga com ele Você coloca o monóculo Faz sentido para ele Mas eu acho A gente pode contar mais um pouco Se vocês puderem Se tiver tempo A gente cria Valeu aí Rafeiro Valeu mesmo Valeu cara Foi bem divertido Já foi né Eu volto com o que eu disse Vai ficar no vídeo Vai ficar no vídeo Ele vai ouvir Ele tá aqui né É só cortar Tô aqui em espírito Nossa senhora Mais espírito Mas anda ali Ele tá ali se xingando Depois conta Toma a Ariana Que ela perdeu a chance De encontrar um outro drol Bom Eu acho que já Ajudei tudo que tinha Que ajudar vocês É um prazer conhecê-los Especialmente Mestre Primo do Gareth E Mestre Zandaluri Mestre Yori Isso Você também Lembre-se do meu nome Ele será grande um dia Eu também Tenho certeza Que ele será gravado Por Toda a eternidade Agora Está na hora De eu ir Continuar as minhas Tarefas Para combater o mal Obrigado pela ajuda Valeu mesmo Eu não sei se Vai ser redundante Mas já vai tarde Ah realmente O tempo aqui Está sempre tarde Fael Desenha Desenha orelhas De coelho Um monóculo Nele E um relógio Não consigo fazer isso agora Adeus a todos E tenham Uma boa aventura Adeus O dragão Vira pra você Bem Eu irei levar as crianças Até a vila mais próxima Acho que você consegue Botar sozinho Não consegue Ah sim Não se preocupe Comigo Tenham minhas Minhas maneiras Com alguma magia Ele faz um Puff Desaparece É Fireball Outro mira Que eu não sei E o ledin Diga pra vocês E fala Vejo que a caravana De vocês Está bastante Variada É Um pouquinho Eu irei Acompanhar vocês Por alguns dias A distância Para evitar que Que peligros Ataquem vocês Talvez eu possa Ajudá-los Por alguns dias Muito grato Muito grato Eu posso voar com você Você é capaz De segurar bem Se eu cair Eu caio de leve Bem Pode vir Não tem porque não vir Ah Xalelo pode vir junto Não dá pra levar duas pessoas Eu sou apenas um dragão Large Iori Oi Esse seu negócio De cair lentamente Funcione mais de uma vez Não espero cair Mais de uma vez É Só você Acho que não espero Eu aprendo rápido Ah Tá Zandaluri Você quer viajar de dragão? Não Pela porta cabeça Sim Eu tenho mais De qualquer dragão Muito obrigado Não gosto De dragão Seria legal Por enquanto Por enquanto Então vou ir nele Enquanto ele é legal Não Muito obrigado Tá bom Um dragão matou a nossa mãe Nem disse disso Eu sei Mas eu Não lembro direito O que aconteceu Eu lembro Eu matei o dragão depois Com a ajuda de Bravos Aventureiros Mas eu matei o dragão depois Se a gente pedisse Pro Gantle Será que ele trazia Nossa mãe de volta? Ah Então O ciclo de farasma Não funciona exatamente Desse jeito Você deveria ter knowledge Pra isso É Você tem Ela já tá Ela já tá alocada Em algum local No momento Já saiu da Do Rio das Almas Não volta mais Acho que o mira Que eu resolvi Não Mas se ela quisesse Também Tem esse detalhe Tá bom Vai Ah Bom Valeu por você Aqui com a gente Eu vou ficar aqui Com a Chalelu Tomando conta dela Obrigado Ok Eu queria viajar vocês de cima Que Bom vento Os levem E ele sai voando Levanta a voa Nas asas Assim Dá um rasante Pra cima de vocês Pra você Pra você E vai embora Beleza O UF chega Até vocês Bem Bem Agora que Nos livramos Das crianças Nos livramos Conseguimos novamente O O vagão da caravana O que vocês sugerem? Eu acho que o local Que eu Sugeri ainda É uma boa Aposta É mais próximo De Unaime Lá poderemos Reabastar a caravana Comprar mais carros Se necessários Lá tem dragões Dragões tem em todo lugar Lá tem dragões Não sei Tem dragões em todo lugar aqui Por quê? Tem bolês Não sei Ah Bom Você não visitou o lugar Não? Bem Eu visitei o lugar Há um Nos quatro anos atrás Olha Se o Tô querendo ser sarcástico O suficiente Pra falar Se não tem nada Disso Vamos lá Mas É Eu não quero Estragar os planos Do mestre Mas já que agora A gente tem uma companhia Segura Por que a gente Não vai direto Pra Unaime Eu ia Eu ia falar A mesma coisa Teoricamente O dragão Vai Vamos fazer Pra alguns dias Só Pra Unaime Talvez seja Mais tempo Do que Alguns dias Ah ok E a dificuldade O dragão É reduzir Pela metade Se a gente tá Paratório Então ao invés De 10% E por aí vai Sabe Ainda pode ser Que tem O Fael tirou 3% É É Ótimo Vamos pra uma cidade Lá É Vamos A gente depender Do Fael A gente tá fudido Então Fael Enrole Uma porcentagem Vambora Vambora Tá livre Olha Mais um Olha Tá vendo Se fosse ao contrário Para tirar adulto Enquanto não tá Beleza Estamos no dia 26 De curtona Pode rolar Fael 10% Tranquilo Ó Clear Quanto que anda na caravana Estef Eu esqueci Oi Quanto que anda na caravana Anda mesmo Na Tundra Tem Tundra Sem trilha É 3 quartos A velocidade Eu já Vedifiquei É Trail Ou trackless É Trackless É nessa velocidade Vai diferenciar É mesmo É verdade Eu vou ser 3 dias Já falta um dia só Basicamente É isso Né Pra o Ó Se a gente fosse pra o Remia Ser 4 dias Tipo é um dia mais só Vocês sabem Se a gente for pra cidade A gente só Saber de nível Não Ainda não Tem uma coisa Pra pensar depois Você sabe de nível Ah Vamo pra Vamo pra Vamo pra Pra essa cidade Aí logo É Vamo pra lá Não vamos desapontar o mestre Beleza A Holly mais uma porcentagem Fá Última 15% Eu tive que fazer ele Tentar inventar uma música Pra make Aquela Beleza E vocês Chegam Até Quiliate Três dias depois E Quiliate É uma Cidade Escavada Na montanha Cadê ela Aqui Icaliate Na verdade É uma cidade Escavada Na montanha Na encosta Da montanha Tipo Basicamente É É isso aqui Nessa região Aqui Chegando agora É a região Onde acaba Digamos assim A Tundra E começa O que eles chamam De alto gelo Que é uma região Mais montanhosa Sabe São topas das montanhas Tem gelo Então aqui Tem uma planície Nessa Tundra Uma planície Aí vocês Chegam aqui Tem essa Esse planalto Esse platô Aí E vocês Sobem esse platô E vocês Chegam Em cima Do alto gelo Que é a região Mais alta do mundo Basicamente Então é uma região Bem pouco diferente Da onde vocês estão Então é bem pior Pra andar lá Do que andar Teoricamente na Tundra A cidade é realmente Embaixo do gelo Não Ela é cavada Eles cortaram o gelo Aí Tá vendo E Criaram a cidade Aí Vocês conseguem olhar Tanto você Quanto o espectro Porque esses cortes Do gelo Cara Não foi feito Por mão humana Certamente É magia envolvida Sabe Que fez Gerações Gerações De clérigos Usando moldar Pedra e tal Pra conseguir Criar Esse buraco No gelo Basicamente E por conta Desse buraco No gelo A cidade é bem Protegida De maneira geral Contra quase tudo E tem Um pequeno caminho Uma pequena Trilha Que sobe Até o Platô Seria a trilha Que eventualmente Vocês podem usar Pra chegar naquela região Do mundo É um dos poucos locais Possíveis de passar Porque Eles não vão conseguir Escalar essa montanha Com a caravana Digamos assim Não dá pra escalar Uma montanha Com a caravana Mas como aí Tem uma passagem Vocês conseguem Passar por aí E Vocês chegam Em Criar Criar Que está Aqui O nome é Calait Se você fala Criar Oi Ah cara Eu leio errado Ah tá E vocês estão Aqui Na cidade É basicamente Uma Tem uma espécie De muralha Frontal Aí sabe Feita de pedra Com Uma torre De vigia E alguns homens Armados Na torre Olhando vocês O portão Aqui de cima É um portão Pra pessoas Passar É um portão Simples Que dá pra passar Uma pessoa Aqui de boa Pra pessoas Pedestres E aqui Tem uma grande Gatehouse Uma grande portaria Que dá pra passar Carro de caravana Aqui nessa parte Na frente aqui Bem maior E dá pra passar Carro de caravana E vocês chegam aí Teoricamente O portão Tá fechado Mas vocês veem Um dos homens Que parecem ser soldados Já tem tipo Encarna pra vocês Há bastante tempo Já está olhando Pra vocês Há bastante tempo Já Eles Quando vocês chegam aí E param a caravana A caravana para Os cavalos Fazem barulho O homem Vem até aí E tenta se comunicar Com vocês E Não tem Não tem Aqui Não tem Não tem Aqui Achei Caçador Que eu chamei Ele Ele chega Pra vocês E Ali Quem são vocês E o que vocês querem Aqui Caso algum De vocês fale Eu acho que Tem gente que fala Ainda Então ele perguntou Na língua dos Esquimós Quem são vocês E o que vocês Querem Aqui Nenhum Os guias Ninguém resolve Falar Eu vou transmitir Para o pessoal Escald Se eles falam Escald Eu não falo Nenhum Nem o outro Eu tô quietinho Eles olham Pra você Assim Ah Não sabe De nada O Uff Toma a frente E fala Também Em Criarte Somos Viajantes Gostaríamos De nos obrigar Nessa cidade Durante alguns dias Eu tenho isto Aqui Ele pega A moça dele E mostra Um fetiche Sabe Feito De Poros De animal E tal Humidado Pela Dama Da fogueira Dessa vila Uma prova De amizade Por outro Sobretudo Dela Alguns anos Atrás Eles sempre Olham Assim Meio Não posso Dizer Talvez Incomodados Assustados Com a situação Sabe Mas no final Eles Balançam a cabeça Um pro outro Assim E fazem sinal Pra vocês Passarem Especa Hum Acho que vai Dar merda Ora Mas por que Diz Isso Vênus Porque eu Sempre falo Isso Ah é verdade Bom Você nunca nos Apontou Então E vocês Amém Eu tava tentando Ficar com a Catana E vocês Vão entrando Aí dentro Com os carros Da caravana Bastante pequena Cara Isso aqui Essa dia inteira A vida inteira É isso aqui Historicamente Rapaz Não é nada Muito grande Então os carros Vão entrando Aí e tal Eu vou ter O trabalho Mas fingi que eles Estão lá dentro Aqui ó Essa região Aqui mais em cima Parece ser Uma espécie De viveiro De animais Tem bastante Vários Vários bodes Ali Vários Criaturas Que basicamente É Alimento deles Vocês percebem Que por uma Vila desse tamanho Tem poucos Bodes Aí sabe Deveria ter mais Acho que Isso aí não alimenta A caravana Por alguns dias Poucos Bodes Aí pra cidade inteira Aqui no canto Parece ser o canil Quando eles guardam Os cães de caço Os cães que levam Ternose E coisas assim E cara É isso aí É a cidade Pequenas casas Todas elas pequenas De um cômodo só Sabe Com exceção Dessa torre de vigia Aqui que parece ser Um pouco maior Essa torre aqui Também parece ser Um pouco maior Só dentro da cidade E Essa casa aqui Que é um pouco maior Também Parece ser Uma espécie De alguns defeitos Alguns detalhes Da frente dela Sentindo o vento Parece ser Talvez um tempo Alguma coisa assim E o Uff Leva vocês Ou pelo menos Os PCs Que são as minhas Importantes Mais a Meiko E o Sandro Em direção Ao local Que ele conhece Em direção A Dama da Fogueira Que é a O contato dele Na cidade Que é basicamente Uma espécie de Representa do povo Da cidade Sabe E leva vocês Até Aqui Ele vem até aqui Ele bate na porta E Depois de um tempo Uma senhora Bastante idosa Abre a porta Ou ela Erutake Também Leitinhas Que mostram Todo mundo Na favela Até agora Que vocês viram E ela abre a porta Assim Ela força o olho Assim Quem é Quem é Falando em Erutake Também Aí o Ulf Fala em comum Sou eu Sou Navut Ulf Ela Perta os olhos Assim Então Ele é melhor Assim Ulf Meu querido Falando em comum Também Quanto tempo Quanto tempo Entrem Entrem Eu trouxe Alguns amigos Eles podem entrar Também Mas é claro Amigos Eu vou ser meus amigos Podem entrar Podem entrar Quase escorreu uma lágrima Que eu chamo Alguém de amigo E tipo Vocês entram Aqui É uma casa simples Modesta Um cômodo apenas Sabe Tem umas peles No chão Que vocês sabem Fazer um peixe de cama Tem uma pequena mesa De madeira Com apenas uma cadeira Pra ela Rústica pra caramba Sabe E tem um lugar Que tem um fogareiro E tem alguma coisa Assando Pra fazer uma carne Ela entra Assim Ah com licença Eu tenho aqui Uma coisa Que vocês devem Ela vai No local Que parece Uma indispensa Ela pega Um jarro De barro Alguns copos De barro Coloca em cima Dessa mesa E coloca Alguma bebida Meio espessa Pra vocês Podem beber Podem beber É leite de bode Fermentado Uma delícia E ela pega Bebe Também E o que vocês fazem Aqui Estão perdidos No mundo Olha pra vocês Vocês vão responder Eu tô olhando pro Iori Tipo Eu não tô entendendo É que ela tá perguntando Ah é verdade Ela tá falando em comum Ela tá falando em comum Ela fala como Ela fala como Ah ok Sabe aquele Quando eu perguntar Se tem pastel de frango Pastel de frango Talvez pastel de bode Nós não estamos exatamente Perdidos Na verdade Estamos em uma Grande Peregrinação Pra se dizer Ai pra onde vocês estão indo Pra distante Terra de Mincai Mincai Hum Eu imagino que vocês Devem estar tentando Pegar o caminho Já ganhei Não é mesmo Sim Diria que vocês vieram Numa péssima época Para fazer essa viagem Todo mundo diz isso Todo mundo diz isso Mas Eles não sabem Do que eu sei O que você sabe Ela falou Uma palavra Em erotaki No meio Da frase Em comum Ela Talvez ela não saia Da tradução Pra isso Em comum As Marocos Estão invadindo O caminho Já ganhei É impossível Passar por lá Marocos O que é isso? O que as Maracas Estão fazendo? Marocos Em uma tradução Um pouco literal Seria A tempestade Faminta A tempestade A tempestade Faminta É basicamente Uma tempestade Que tem aqui Nessa região do mundo Na Na Call of the World Que varre o continente Durante algumas épocas do ano E Tipo É impossível Passar por lá Porque é uma tempestade Sem fim Sabe? Tipo uma tempestade Gigantesca Que dura meses Mas em teoria O caminho de Aganghei É livre delas A maior parte do ano Aí ela fala Há muitos e muitos anos As Marocos Ficavam apenas contidas Mais para o interior Do círculo polar Próximas As muralhas celestes Mas ano Após ano Elas vem Cada vez Se ampliando Chegando mais próxima As civilizações Aqui deste lado E desta vez Engoliram Todo o caminho de Aganghei É impossível Passar por lá O que a gente faz A gente precisa passar Existe alguma coisa Que está causando elas? Olha Há muitos relatos De pessoas Nas vizinhanças Sobre estranhos objetos Estranhos Estranhas pedras Negras Colocadas em locais E esses locais Parecem Concentrar Ou canalizar O poder das tempestades A gente já encontrou Com uma dessas coisas Uma dessas pedras Ela realmente Cuidava dessas coisas E criava tempestades Ao redor Você sabe A localização Dessas pedras? Existem por toda a região São muito comuns Parece que elas Estão se interpretando Amo a amo Tinha alguma coisa Com Qual deus mesmo? É o Cifú de um Lorde demônio É, sei Se eu não sei te dizer Nunca encontrei Alguma pessoalmente Há muitos tempos Que eu não saio Aqui da minha vila Eu sou uma velhinha Como vocês podem ver Ah, vovó Quando eu estava Entrando aqui Eu pude reparar Que vocês possuem Poucos animais Aconteceu alguma coisa? O nosso xamã Disse que nós estamos Desagradando os espíritos do vento Por conta disso O terrídeo O dragão branco Que ronda as regiões Está atacando a nossa vila Pregamos muitos homens E muitos de nosso gado Também Um dragão Ou ele luta com a gente É Aquele ali? Não, não Eles não veem ele não ficar próximo Ele fica voando Vocês não veem ele Só uma sombra dele e tal Aponta lá pra cima Aquele lá? Não, aparentemente Não dá resposta Talvez ele tenha ido embora Já que vocês viram Que chegaram na vila Beleza Se a galera já está segura Eu vou embora Cuidando a minha vida Ok Ah Bom Eu acho que a gente pode te ajudar Com isso Certo, pessoal? Afinal de contas Se a gente está aqui A gente vai precisar de ajuda Pra consertar a caravana Também, né? Vocês têm coragem De enfrentar o poderoso Dragão Branco Que ronda a nossa vila? Coragem, coragem Eu não sei Mas curiosidade eu tenho Mas estupidez A gente tem É Muitos dos nossos guerreiros De nível 1 Foram enviados para lá Tá Talvez a gente não seja Tão estúpido Ah, então Bom Eu acho que a gente pode tentar dar uma olhada nisso Mas Se a gente realmente quiser conseguir Continuar a viagem A gente vai precisar que Nossos carros Nas caravanas Sejam melhores Estados Será que Vocês consideriam Nos ajudar nisso? Preciso de madeira? Madeira nós temos de sobra Não temos muito alimento Mas madeira podemos prover Sem muitos problemas Maneiras Talvez algum Um pouco Alguns pedaços de metal Mas principalmente madeira Eu acho Isso nós temos E vocês podem recorrer seus cavalos Com nossos cachorros Se vocês quiserem Muito bons Muito bons Eles não vão fazer falta? Bem Digamos que muitos donos morreram Os cachorros estão sem dono no momento A gente pode adotar Vocês querem umas renas No lugar deles? Enquanto vocês estão conversando Com ela Ela parece super simpática Toda a história Nossa, a gente tem flash de luz também É verdade Vocês ouvem Uma 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 Para mim Parece ser um ataque de envios Vocês veem uma grande multidão lá fora Se juntando A velhinha não percebe nada A velhinha está Não está De percebe Parece que temos companhia Bota aquela cabeça Assim para fora Cara Você vê Uma multidão grande De pessoas Esquimosas Aqui mesmo Meio que Cercando a caravana E tal Olhando ali em volta Alguns curiosos Alguns um pouco Raceosos Mas chega No meio Dessa pessoa Uma pessoa Que se destaca Assim Facilmente Tipo Parece ser alguém Muito velho Bem velho mesmo Talvez mais velho Que essa senhora Segurando um cajado Todo Repetido De detalhes Enfeites Um manco em volta dele Com vários desenhos Típicos Erutake A cabeça Sem cabelo nenhum E os olhos azuis Assim Meio Engelo E assim que ele percebe Que você Corrida para fora Ele fala Quem Quem aqui Permitiu Que esses Intrusos Esses Forasteiros Entrassem em nossa Vila Nós já desagradamos Os espíritos do vento Demais E eles enviaram O poderoso Dragão branco Para nos punir Agora Deixam Estranhos Forasteiros Pessoas que não Respeitam os Espíritos do vento As tradições De nossa vila Entrarem aqui Não mais Apenas O sacrifício De nossos animais Será necessário Para aplacar Os espíritos do vento Precisaremos De um Dos estrusos Ei vovô Fica quieto Ele falou Em Erutake Ele falou Em Erutake Falou em Erutake Eu Não sei se você entendeu Gribben Você fala em Erutake Eu não entendi Porra nenhuma Eu também não Ah pessoal Antes de falar com o velho Pessoal O velho Tá chamando a gente De De bosta E Falou que a gente É culpado pelas desgraças E que eles Querem o sacrifício De um de nós Eu posso falar com ele Que ele é um velho Chato? É Eu entendi que você Não Não viu errado Não A partir de bosta Foi por minha conta Mas foi quase isso A velhinha Ele falou Alguma coisa Assim mesmo Pior parte de bosta Você vê as pessoas Numurando Entre si Lá no Meio que Concordando Com o que está falando Sabe Eu vou falar com ele O dragão certo Sim Acabei tentando Falar pra eles Ah ok Pera É isso que eu ia falar Pra você falar Não Peraí Tá um showb Assim no Iorio Pra dentro da cabana Uff Você pode me ajudar A produzir isso? Diga Que eu preciso Trata Fala que nós Estamos indo Nos sacrificar Para o dragão Beleza Isso aqui Funciona mais ou menos Assim Vão ser Três testes Um de diplomacia Um de bluff E um de timidate Basicamente O cara vai fazer Os testes dele E vocês fazem Os de vocês Quem rola mais Vence os testes E depois tem uma Tem um placarzinho Que acontece Dependendo dos resultados Beleza Qual vocês querem Falar primeiro? Como é que é a história aí? Você tem que fazer Três testes Contra o cara Testes opostos Um de diplomacia Um de bluff E um de timidate Qualquer um Pode fazer o teste Desde que falhe a língua Vocês podem usar magia Para falar a língua Se vocês estiverem aí A meia que tem A meia que tem Se precisar Eu não estou Compreendo de language Ela tem E é basicamente isso Vocês podem se ajudar A vontade Mas uma pessoa Só pode fazer o teste Final Só uma pessoa Pode fazer Cada um dos testes Sim Mas todo mundo pode ajudar Só de ser tranquilo Eu sou bom em diplomacia Eu não tenho Mais nada Eu posso ajudar Nas outras coisas Eu não tenho Bluffs O timidate Não precisa falar A língua deles Para fazer Tá Skygne Então Cadê o Skygne? Skygne está na meia Da caravana Ele está tentando Se esconder Para não chamar mais atenção Porque seria Um monstro Que você está fazendo Para cá Tercamente né Não sei que minha ficha Abrir Eu vejo Quanto tem A gente pode deixar Fazer no próximo Se não pesquisarem Se não pesquisarem Por favor Que aí a razão Vai ser A razão Do Lurvete Aí Ela vai fazer o timidate Talvez tenha mais gente Inclusive com vocês Exatamente Tanto meu bluff E diploma Estão em 20 Caralho Eu uso inteligência Intimidate é 2 Intimidate não vai poder ajudar Juro que pela sua interpretação Não parece Ah eu falo bastante Ele tem inteligência É Bafonte Bem gente Agradecer a quem nos assistiu aqui hoje Obrigado ao Antrax Obrigado ao Gustavo Malek Obrigado ao Alex Silvestre Obrigado ao Rafeira Que vendeu com a gente hoje também Vamos ver quem é esse aqui Vovó Titia Pachorro Papagaio Papal Obelial Que estava aqui mais cedo Alterre Pral Que estava aqui mais cedo também A Medir Apreciou aí também Eu não vi Obrigado a Medir também Obrigado ao Eladrien Fangorn Obrigado ao Iturau Obrigado ao Nightbot Obrigado ao Podimorco GM Que estava aqui no Youtube também Obrigado ao Veo Ortega Amigo do Estefano Que estava aqui amigo da gente Obrigado ao Agustelo Que estava aqui também E eu não sei se não esquecer As pessoas que nos seguiram hoje Pelo menos no Twitch Que eu sei no Youtube Não posso dizer com certeza Foi o Nubrum E o Roshark Zero Mas o que a gente Roshark Zero Pode ser que Feje outra conta Bem Muito obrigado a todos Que nos seguiram E que assistiu o jogo hoje E continuamos a campanha Eventualmente E eu acho que sábado Tem real sadio Se tudo correr bem Valeu E povo Valeu por terem ficado com a gente aí Desculpa todas as coisas ruins Que a gente faz E boa A gente só faz merda Valeu Até Sábado Se tudo der certo Falou aí Valeu Falou Falou Tchau 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 Obrigado.